O que é o Brasil? A explosão do carro-bomba. As luzes se apagam e se ouve o ruído dos vidros e das paredes que desabam. No meio da poeira e da fumaça dos explosivos, muitas pessoas atordoadas e feridas gritam por ajuda, ainda sem saber o que aconteceu. Tempo ajudar umas às outras. Mais de 300 pessoas estavam no prédio de um velho hotel, base da ONU em Bagdá, que foi parcialmente destruído pela explosão. Ainda nos momentos de pânico, muita gente tenta resgatar os que ficaram feridos nos escombros. Carros particulares e de reportagem são usados como ambulância até a chegada dos helicópteros do exército americano. Testemunhas afirmam que os explosivos estavam em um caminhão de cimento que entrou no estacionamento e parou ao lado da parede do escritório do representante especial da ONU no país, o brasileiro Sérgio Vieira de Melo. As equipes de resgate tiveram dificuldades para socorrer o diplomata brasileiro no meio dos escombros. Esse atentado contra o QG da ONU é mais um de uma série de ataques de grupos guerrilheiros contra a ocupação do Iraque. Depois do fim da guerra, os ataques e os combates de rua já levaram à morte de 109 militares americanos e mais de 400 civis iraquianos. Até agora, ninguém assumiu a autoria da ação de hoje. E as informações sobre o estado do brasileiro Sérgio Vieira de Melo ainda são contraditórias. O representante do Brasil na ONU, o embaixador Ronaldo Sardenberg, afirmou que Vieira de Melo permanece preso no que sobrou do edifício. As últimas informações que nós temos é que ele ainda se encontra soterrado em um local profundo, ele está embaixo do prédio. E que há um processo de salvamento em andamento que está sendo conduzido com cooperação das autoridades americanas, norte-americanas lá. Que não é possível dizer qual é o estado de saúde dele, mas que ele recebeu água duas vezes a pedido dele. O que faz supor que ele esteja lúcido e nós estamos esperando novas notícias. E esse evento vai forçar uma reavaliação do trabalho das Nações Unidas, evidentemente, das condições de segurança. Agora, já devem ter visto que o Conselho de Segurança deu uma declaração hoje, o presidente do Conselho, afirmando que a ONU continuará, persistirá no seu esforço no Iraque. O ambiente aqui, nas Nações Unidas e na nossa missão, é basicamente um ambiente de choque, entende? Nós estamos chocados com uma coisa tão terrível que tenha acontecido dessa forma, tão inesperada. A mãe, a irmã e o sobrinho do chefe da missão da ONU no Iraque, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, aguardam notícias sobre o estado de saúde do brasileiro. A família do representante da ONU no Iraque, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, até agora não quis falar com a imprensa. A irmã dele, que mora nesta rua, no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio, disse que está esperando informações mais precisas sobre o estado de saúde de Vieira de Mello. O representante da ONU esteve no Rio de Janeiro no fim do ano passado, onde passou o Natal ao lado da família. Depois ele foi a Brasília assistir a cerimônia de posse, a convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sérgio Vieira de Mello, de 55 anos, comandou os processos de reconstrução no Kosovo e no Timor-Leste, antes de assumir o cargo de representante da ONU no Iraque. Sérgio Vieira de Mello é casado com uma francesa e pai de dois filhos. Filho de diplomata, nasceu no Rio de Janeiro em 1948. Estudou no Liceu Franco-Brasileiro e formou-se em filosofia, na Universidade da Sorbonne, em Paris, onde fez doutorado na mesma área e em ciências sociais. Ele fala inglês, francês, espanhol e italiano. Sérgio Vieira de Mello tem destaque no mundo da diplomacia. O primeiro cargo, importante, foi nos anos 80, durante a Guerra Civil Libanesa. O brasileiro era uma das principais autoridades da ONU no país. Nos anos 90, Vieira de Mello coordenou a ajuda humanitária a países africanos, como Ruanda e Uganda. Em 99, depois da intervenção da OTAN na antiga Iugoslávia, ele foi nomeado representante especial da ONU no Kosovo. E um ano mais tarde, foi indicado chefe da missão em Timor-Leste. Ainda em 2000, Vieira de Mello substituiu a ex-presidente da Irlanda, Mary Robinson, como alto comissário da ONU para os direitos humanos. Atualmente, é representante da ONU no Iraque, cargo que assumiu no dia 27 de maio deste ano. A missão do brasileiro é ajudar nos esforços de reconstrução do país. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, gravou um pronunciamento sobre a explosão no Iraque e afirmou que o mundo civilizado não vai se intimidar com ataques deste tipo. O discurso foi gravado no rancho de Crawford, no Texas. O presidente afirma que o atentado mostra o desprezo dos simpatizantes de Saddam Hussein diante do fim do regime do ex-presidente. Bush diz que os assassinos que cometeram um atentado não vão ditar o futuro do Iraque. De acordo com o presidente americano, o povo iraquiano encara um desafio e uma escolha. Voltar aos tempos da tortura e das covas coletivas ou rejeitar e combater o terrorismo. Para Bush, os terroristas estão testando a determinação dos americanos e da comunidade internacional de devolver a democracia ao Iraque. Ele encerrou afirmando que os americanos não vão desistir e vão vencer essa luta. Olá, são 3 horas e 4 minutos. O que vai ver nessa edição é em cima da hora. Morreu num atentado o representante da ONU no Iraque, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello. A explosão de um caminhão-bomba na sede da ONU em Bagdá matou outras 17 pessoas. Eram 4 e meia da tarde, hora local, 9 e meia da manhã, horário de Brasília. O funcionário da ONU dava um atentado para a coletiva. Dezenas de pessoas ficaram feridas. Logo após o anúncio da morte de Sérgio Vieira de Mello, a ONU assistiu a bandeira das Nações Unidas a meio-mastro em homenagem ao brasileiro. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, afirmou que o mundo civilizado não vai se intimidar com ataques como o de hoje. O ex-vice-presidente do Iraque é preso em Mossul. Ele foi capturado por querrilheiros kurdos. Crise no setor de saúde pública da França. O diretor-geral é demitido depois do forte calor que matou mais de 5 mil pessoas no país. Assassinado em Itu, no interior de São Paulo, dono da cervejaria Shinkariol. Boa tarde, eu sou Leili Sperenberg. Eu sou Samanta Mendes, você está ligado na Globo News, o seu canal de jornalismo, 24 horas no ar. O representante da ONU no Iraque, o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, morreu na explosão de um carro-bomba na sede da ONU em Bagdá. Pelo menos 14 pessoas, o número de mortos pode chegar a 17, foram vítimas do acidente e dezenas de pessoas ficaram feridas. As câmeras da gravação da entrevista coletiva de um funcionário das Nações Unidas em Bagdá, registraram o momento da explosão do carro-bomba. As luzes se apagam e se ouve o ruído dos vidros e das paredes que desabam. No meio da poeira e da fumaça dos explosivos, muitas pessoas atordoadas e feridas, gritam por ajuda, ainda sem saber o que aconteceu. Tempo a ajudar umas às outras. Mais de 300 pessoas estavam no prédio de um velho hotel, base da ONU em Bagdá, que foi parcialmente destruído pela explosão. Ainda nos momentos de pânico, muita gente tenta resgatar os que ficaram feridos nos escombros. Carros particulares e de reportagem são usados como ambulância, até a chegada dos helicópteros do exército americano. Testemunhas afirmam que os explosivos estavam em um caminhão de cimento que entrou no estacionamento e parou ao lado da parede do escritório do representante especial da ONU no país, o brasileiro Sérgio Vieira de Melo. Esse atentado contra o QG da ONU é mais um de uma série de ataques de grupos guerrilheiros contra a ocupação do Iraque. Depois do fim da guerra, os ataques e os combates de rua já levaram à morte de 109 militares americanos e mais de 400 civis iraquianos. Até agora, ninguém assumiu a autoria da ação de hoje. A rede de TV americana CNN fala em 17 mortos. Algumas agências de notícias já afirmam que são 20, de acordo com a ONU. O número de mortos no atentado é de 14. O brasileiro Sérgio Vieira de Melo tinha 55 anos e comandou os processos de reconstrução no Kosovo e no Timor-Leste, antes de assumir o cargo de representante da ONU no Iraque. Sérgio Vieira de Melo tinha dois filhos. Era filho de diplomata e nasceu no Rio de Janeiro em 1948. Estudou no Liceu Franco Brasileiro e se formou em Filosofia na Universidade de Sorbonne, em Paris, onde fez doutorado na mesma área e em Ciências Sociais. Ele falava inglês, francês, espanhol e italiano. Sérgio Vieira de Melo teve destaque no mundo da diplomacia. O primeiro cargo importante foi nos anos 80, durante a Guerra Civil Libanesa. O brasileiro era uma das principais autoridades da ONU no país. Nos anos 90, Vieira de Melo coordenou a ajuda humanitária a países africanos, como Ruanda e Uganda. Em 99, depois da intervenção da OTAN na antiga Iugoslávia, ele foi nomeado representante especial da ONU no Kosovo. E um ano mais tarde, foi indicado chefe da missão em Timor-Leste. Ainda em 2000, Vieira de Melo substituiu a ex-presidente da Irlanda, Mary Robinson, como alto comissário da ONU para os Direitos Humanos. Era representante da ONU no Iraque, cargo que assumiu no dia 27 de maio deste ano. A missão do brasileiro era ajudar nos esforços de reconstrução do país. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, falou sobre a explosão no Iraque e afirmou que o mundo civilizado não vai se intimidar com ataques deste tipo. O discurso foi gravado no rancho de Crawford, no Texas. O presidente afirma que o atentado mostra o desespero dos simpatizantes de Saddam Hussein diante do fim do regime do ex-presidente. Bush diz que os assassinos que cometeram o atentado não vão ditar o futuro do Iraque. De acordo com o presidente americano, o povo iraquiano encara um desafio e uma escolha. Voltar aos tempos da tortura e das copas coletivas ou rejeitar e combater o terrorismo. Para Bush, os terroristas estão testando a determinação dos americanos e da comunidade internacional em devolver a democracia ao Iraque. Ele encerrou afirmando que os americanos não vão desistir e vão vencer essa luta. Logo após o anúncio da morte de Sérgio Vieira de Mello, a ONU assustou a bandeira das Nações Unidas a meio mastro em homenagem ao brasileiro. Na sede da ONU em Nova Iorque, a bandeira azul das Nações Unidas triambulava sozinha no local onde costumavam ficar as bandeiras das nações que pertencem à ONU. Há quase um ano, Sérgio Vieira de Mello assumiu o posto do Alto Comissariado de Direitos Humanos, o mais alto cargo ocupado por um brasileiro nas Nações Unidas. O presidente Lula soube da morte do diplomata Sérgio Vieira de Mello durante uma entrevista coletiva com o presidente chileno Ricardo Lagos. O presidente disse que Vieira de Mello foi vítima da insanidade dos terroristas. Eu queria aproveitar esse momento para enviar as minhas condolências da família do embaixador Sérgio Vieira de Mello e eu comunicar à imprensa que o governo brasileiro vai decretar luto e lamentar. E queria pedir a vocês um minuto de silêncio em homenagem ao nosso embaixador, vítima da insanidade do terrorismo. E ainda nesta edição, outras informações sobre o atentado no Iraque. Outra manhã em Nova Iorque, ele disse que ficou chocado com o atentado no Iraque e pediu que os responsáveis pelo ataque sejam levados à justiça. Na sede das Nações Unidas, diplomatas se reuniram para discutir uma resposta ao atentado em Bagdá. A caminho para a reunião, alguns diplomatas comentaram o atentado. O vice-representante sírio nas Nações Unidas, Faisal Mekdad, disse estar chocado e que a ONU deve decidir rapidamente as medidas que vai tomar. O embaixador do México para as Nações Unidas, Adolfo Sinzer, disse que agora é preciso união internacional e que o atentado de hoje mostra que os terroristas não respeitam fronteiras. O embaixador do Paquistão nas Nações Unidas, Munir Akram, afirmou que a ONU deve fazer um esforço para mostrar aos iraquianos que está no país para ajudar a população. O diplomata que ocupa internamente o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos lamentou em uma nota o atentado em Bagdá. Bertrand Rancharran disse que está profundamente chocado, ele está revoltado com o ataque. Segundo ele, as pessoas atingidas tinham o objetivo único de ajudar o povo iraquiano a superar os traumas da guerra e os anos de opressão. E o governo britânico também condenou o atentado e lamentou a morte de civis inocentes que trabalhavam pela reconstrução do Iraque. O ministro do exterior britânico, Jack Straw, disse que ainda é muito cedo para especular se a rede terrorista al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, estaria por trás do atentado em Bagdá. Straw condenou o ataque classificado de impiedoso e lamentou que os terroristas usem como alvo não apenas os militares, mas também civis inocentes. Jack Straw disse ainda que as autoridades estão investigando o atentado contra a ONU, que recebeu um mandato legítimo para atuar no Iraque. Qual é o papel das Nações Unidas no Iraque? A comunidade internacional queria que a ONU comandasse o trabalho de reconstrução do país, mas o governo americano não permitiu. Deixou a organização numa situação delicada. De Nova Iorque, Argemiro Ferreira. Desde que assumiu no dia 27 de maio o cargo de representante especial do secretário-geral em Bagdá, à frente do escritório da ONU, Vieira de Mello só voltou aqui a Nova Iorque uma vez. Ele expôs então ao Conselho de Segurança e também numa entrevista coletiva à imprensa, o trabalho que está sendo desenvolvido pela ONU em coordenação com a administração americana. A ONU tem uma situação peculiar no Iraque. Os Estados Unidos tentaram, inclusive fazendo pressões vigorosas sobre os países do Conselho de Segurança, ganhar um apoio que legitimasse sua ação militar. A princípio, o Conselho aprovou por unanimidade a resolução 1441, que intensificou a inspeção da ONU. Mas em março, os Estados Unidos acabaram por desistir de ganhar o respaldo do Conselho para a invasão, ocorrida afinal na segunda quinzena de março. Terminada a guerra, com a ocupação das tropas americanas, o governo dos Estados Unidos não conseguiu apoio internacional para o seu esforço de reconstrução, por insistir num papel menor para a ONU. França, Rússia e China, que têm assento permanente no Conselho e poder de veto, e a Alemanha insistiram em que a ampliação do papel da ONU no Iraque é o caminho certo na busca da reconstrução e da estabilização do país. Mas o governo Bush, mesmo com as dificuldades encontradas e as baixas quase diárias em suas tropas de ocupação, depois da guerra, insistiu em ter o controle total da situação. E só admite, pelo menos até agora, um papel menor, secundário, para as Nações Unidas. De Nova Iorque, a Gemiro Ferreira para a Globo News. Em Jerusalém, uma bomba explode dentro de um ônibus no bairro de judeus ortodoxos da cidade. Sete pessoas morreram, 40 ficaram feridas. A polícia afirmou que foi um ataque suicida. A explosão foi tão forte que atingiu um outro ônibus. Um deles ficou totalmente destruído. O local foi isolado pela polícia. Os feridos foram levados para os hospitais pertos do ataque. Entre os feridos, há várias crianças. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado terrorista. No mês passado, os grupos radicais palestinos aceitaram cessar fogo durante dois meses. O representante da ONU no Iraque, o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, morreu na explosão de um carro-bomba na sede da ONU em Bagdá. Outras 14 pessoas também morreram no ataque e dezenas ficaram feridas. As câmeras da gravação da entrevista coletiva de um funcionário das Nações Unidas em Bagdá registraram o momento da explosão do carro-bomba. As luzes se apagam e se ouve o ruído dos vidros e das paredes que desabam. No meio da poeira e da fumaça dos explosivos, muitas pessoas atordoadas e feridas gritam por ajuda, ainda sem saber o que aconteceu. Tempo a ajudar umas às outras. Mais de 300 pessoas estavam no prédio de um velho hotel, base da ONU em Bagdá, que foi parcialmente destruído pela explosão. Ainda nos momentos de pânico, muita gente tenta resgatar os que ficaram feridos nos escombros. Carros particulares e de reportagem são usados como ambulância, até a chegada dos helicópteros do exército americano. Testemunhas afirmam que os explosivos estavam em um caminhão de cimento que entrou no estacionamento e parou ao lado da parede do escritório do representante especial da ONU no país, o brasileiro Sérgio Vieira de Melo. Esse atentado contra o QG da ONU é mais um de uma série de ataques de grupos guerrilheiros contra a ocupação do Iraque. Depois do fim da guerra, os ataques e os combates de rua já levaram à morte de 109 militares americanos e mais de 400 civis iraquianos. Até agora, ninguém assumiu a autoria da ação de hoje. O brasileiro Sérgio Vieira de Melo tinha 55 anos e comandou os processos de reconstrução no Kosovo e no Timor-Leste antes de assumir o cargo de representante da ONU no Iraque. Sérgio Vieira de Melo tinha dois filhos. Era filho de diplomata e nasceu no Rio de Janeiro em 1948. Estudou no Liceu Franco Brasileiro e se formou em filosofia na Universidade de Sorbonne, em Paris, onde fez doutorado na mesma área e em ciências sociais. Ele falava inglês, francês, espanhol e italiano. Sérgio Vieira de Melo teve destaque no mundo da diplomacia. O primeiro cargo importante foi nos anos 80, durante a Guerra Civil Libanesa. O brasileiro era uma das principais autoridades da ONU no país. Nos anos 90, Vieira de Melo coordenou a ajuda humanitária a países africanos, como Ruanda e Uganda. Em 99, depois da intervenção da OTAN na antiga Iugoslávia, ele foi nomeado representante especial da ONU no Kosovo. E um ano mais tarde, foi indicado chefe da missão em Timor-Leste. Ainda em 2000, Vieira de Melo substituiu a ex-presidente da Irlanda, Mary Robinson, como alto comissário da ONU para os Direitos Humanos. Era representante da ONU no Iraque, cargo que assumiu no dia 27 de maio deste ano. A missão do brasileiro era ajudar nos esforços de reconstrução do país. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, afirmou que o mundo civilizado não vai se intimidar com ataques desse tipo. O presidente afirma que o atentado mostra o desespero dos simpatizantes de Saddam Hussein diante do fim do regime do ex-presidente. Bush diz que os assassinos que cometeram o atentado não vão ditar o futuro do Iraque. De acordo com o presidente americano, o povo iraquiano encara um desafio e uma escolha. Voltar aos tempos da tortura e das covas coletivas ou rejeitar e combater o terrorismo. Para Bush, os terroristas estão testando a determinação dos americanos e da comunidade internacional de devolver a democracia ao Iraque. Ele encerrou afirmando que os americanos não vão desistir e vão vencer essa luta. Logo após o anúncio da morte de Sérgio Vieira de Mello, a ONU astiou a bandeira das Nações Unidas a meio mastro em homenagem ao brasileiro. Na sede da ONU em Nova Iorque, a bandeira azul das Nações Unidas trambulava sozinha no local onde costumavam ficar as bandeiras das nações que pertencem à ONU. Há quase um ano, Sérgio Vieira de Mello assumiu o posto de alto comissário de direitos humanos, mais alto cargo ocupado por um brasileiro nas Nações Unidas. Em mensagem enviada ao secretário-geral da ONU, o presidente francês Jacques Chirac lamentou o atentado contra a sede da ONU em Bagdá. Chirac destacou a inteligência e a ação valiosa de Sérgio Vieira de Mello e disse que tinha admiração e estima pelo brasileiro. O presidente francês afirmou que atos odiosos como o ataque à sede da ONU em Bagdá provocam indignação e devem ser condenados por todos. Chirac disse que o atentado não foi apenas contra a sede da ONU, mas contra toda a comunidade internacional. O porta-voz da missão da ONU no Iraque, Salim Lone, lembrou a última conversa que teve com o brasileiro Sérgio Vieira de Mello duas horas antes da explosão. Visivelmente emocionado, o porta-voz da missão da ONU no Iraque, Salim Lone, disse que conversou com Sérgio Vieira de Mello duas horas antes do atentado. Segundo ele, o brasileiro estava tranquilo e contente. Salim Lone declarou que a equipe da ONU no Iraque tinha consciência de que poderia ser alvo de um ataque e que os diplomatas, de vez em quando, conversavam sobre isso. O porta-voz da ONU no Iraque lamentou a morte de Sérgio Vieira de Mello e disse que ele era a única pessoa capaz de ajudar a por fim a ocupação. Salim Lone também lembrou que Sérgio Vieira de Mello relutou em aceitar o convite para ser o representante da ONU no Iraque, porque havia acabado de ser nomeado alto comissário de direitos humanos da ONU, cargo de que gostava muito. O diplomata brasileiro aceitou cumprir a missão no Iraque por quatro meses e deixaria o país no fim de setembro. O presidente Lula decretou luto oficial por três dias em homenagem ao diplomata Vieira de Mello. Para o presidente, ele foi vítima da insanidade dos terroristas. A notícia chegou ao Palácio do Planalto durante uma entrevista coletiva com o presidente chileno Ricardo Lagos, em Brasília. Eu queria aproveitar esse momento para enviar as minhas condolências da família do embaixador Sérgio Vieira de Mello e comunicar à imprensa que o governo brasileiro vai decretar luto. e lamentar. E queria pedir a vocês um minuto de silêncio em homenagem ao nosso embaixador, vítima da insanidade do terrorismo. O secretário-geral das Nações Unidas No atentado de ontem, a sede das Nações Unidas em Bagdá, apesar das buscas continuarem, há poucas chances de encontrar sobreviventes sob os escombros. O secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, disse hoje em Estocolmo que vai continuar a missão no Iraque, apesar do ataque. Ele interrompeu as férias em Helsinki, na Finlândia, e embarcou de volta para Nova Iorque para avaliar a situação. Em rápida entrevista no aeroporto da capital sueca, Kofi Annan disse que não vai se intimidar com o ataque, mas vai montar um esquema de segurança para a equipe. De acordo com ele, ainda há muito trabalho a ser feito no Iraque. Annan também disse que espera haver a punição dos responsáveis pelo ataque. Equipes do FBI e a Polícia Federal Americana que trabalham nos escombros do prédio da ONU disseram que o atentado tem as mesmas características do ataque à Embaixada da Jordânia, na capital iraquiana, no mês passado. O porta-voz das Nações Unidas em Bagdá, Salim Lone, disse que pode haver mais corpos soterrados sob os escombros do prédio. O trabalho de remoção dos escombros do prédio continuou por toda a madrugada. Os soldados americanos mantêm a área cercada. As escavadeiras removem toneladas de concreto. A explosão abriu uma imensa cratera no local. Carros blindados e um helicóptero patrulham a área. A bandeira das Nações Unidas ainda não foi retirada do prédio. O atentado ao prédio da ONU em Bagdá e a morte de Sérgio Vieira de Mello mais uma vez deixaram o mundo chocado diante do terrorismo. O alvo, a ONU, é uma instituição que tenta promover a paz mundial. Na sede da organização em Nova Iorque, o clima era de tristeza pela perda do diplomata e de preocupação com a situação no Iraque. O embaixador brasileiro nas Nações Unidas, Ronaldo Sardenberg, perdeu um colega e um amigo. Além disso, ele era uma pessoa do bem, digamos assim, uma pessoa boa. E o que torna perda é muito mais difícil. Mas segundo ele, de toda a tragédia se tira uma lição. Isso mostra que as soluções puramente de força não resolvem os problemas. O papel da ONU hoje no Iraque é de prestar assistência à reconstrução. Os Estados Unidos governam de fato, com o apoio de tropas britânicas, australianas e polonesas. O governo americano conseguiu a promessa de apoio de outros 44 países, que ainda não mandaram tropas. Perguntei a Fred Eckhart, porta-voz do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, se o atentado de ontem não tornaria mais arriscada a entrada de novas tropas estrangeiras no Iraque. Ele disse que esta não é uma questão para a ONU, mas para as forças de ocupação. Pelo menos até que o Conselho de Segurança aprove uma nova resolução que dê à ONU autoridade para reconstruir o Iraque. Até ontem, o governo Bush se opunha a essa nova resolução. A reação do presidente americano foi de dizer que os assassinos não vão determinar o futuro do Iraque. Que o país está num caminho irreversível para um governo de autonomia e paz. O Iraque está em um corso irreversível para o governo e a paz. Mas o atentado de ontem veio na sequência de sabotagens que deixaram Bagdad sem água e suspenderam a exportação de petróleo do Iraque para a Turquia, retomada há menos de uma semana. Para o embaixador Ronaldo Sardenberg, só o envolvimento maior da ONU pode ajudar os americanos a vencer a crise que estão enfrentando no Iraque. Acabar com a ocupação americana e britânica e de outros países no Iraque, o senhor acha que pode ser uma solução? Abreviá-la? Abreviá-la sem dúvida. Mas é preciso que isso ocorra dentro de um quadro jurídico, dentro de um marco jurídico que corresponde às necessidades atuais. Esse quadro jurídico no momento não existe. O ex-ministro da Saúde da França, Bernard Kuchner, reagiu emocionado à morte do amigo Sérgio Vieira de Mello, com quem trabalhou no Kosovo. De Paris, Adriana Moisés. A França lamenta a morte do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello no atentado à sede da ONU em Bagdá. Bernard Kuchner, ex-ministro da Saúde no governo Jospa, também ex-administrador da ONU no Kosovo, deu uma entrevista emocionada na manhã de hoje. Eu o conheci há 30 anos. Ele morreu por nós como um militante, não como um funcionário internacional, um militante da paz e dos direitos humanos, um justo, um homem que dedicou sua vida à luta contra o extremismo. Os jornais de hoje não medem elogios ao diplomata brasileiro assassinado por terroristas, segundo o editorial do diário progressista Liberacion. Charmoso, hábil, elegante e poliglota, um colecionador de diplomas, são apenas algumas das qualidades atribuídas ao brasileiro. Sérgio Vieira de Mello deveria ir hoje a Mossul, norte do Iraque, conversar com curdos iraquianos, que vivem uma coabitação difícil, relato Libê. Em dois meses no Iraque, o diplomata se encontrou com Ayatollahs, líderes curdos, assim como representantes da sociedade civil e chefes de tribos, desde sua chegada a Bagdá, em alto e bom tom. Destaco Liberacion, o alto comissário da ONU, diz que quanto mais cedo o povo iraquiano governasse seu destino, melhor seria. Lê Parisian informa que Kofi Annan chora a perda de um amigo, o jornal descreve a consternação no Brasil, informando que o país decretou luto nacional por três dias. Lê Parisian reproduz declaração do presidente Lula, Sérgio Vieira de Mello, foi vítima de um ato de loucura terrorista. Lê Figarro cita a morte de um especialista em missões difíceis, o diário conservador fala sobre a delicada posição de Sérgio Vieira de Mello no Iraque, que precisava firmar a independência do Conselho de Segurança da ONU, e ao mesmo tempo trabalhar estreitamente com os Estados Unidos. O diplomata brasileiro não encarnava a imagem burocrática da organização em que trabalhava, escreve. Lê Figarro era um grande pragmático, capaz de se adaptar a todas as situações, diz o Figarro. O jornal lembra que a influência de Sérgio Vieira de Mello era tão grande que o presidente americano George Bush e a conselheira para a Segurança Nacional, Condoleezza Rice, discutiram com ele a situação do Iraque antes do início da guerra. De Paris, Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, para Globo News. O ministro do exterior britânico, Jack Straw, voltou a falar do ataque a sédio da ONU em Bagdá. Ele disse que, apesar dos vários incidentes de violência no país, a situação no Iraque não está fora de controle. De Londres, Jader de Oliveira. Mesmo dizendo que o Iraque não está fora de controle, o ministro do exterior britânico admite que tem aumentado os ataques terroristas organizados, entre os quais o da Embaixada da Jordânia e o do oleoduto de importância fundamental para o país. São ataques mais do que esporádicos, afirmou Jack Straw esta manhã. Ele afirmou também que os Estados Unidos e a Guia-Bretanha têm de levar em conta essa situação muito seriamente. Straw disse ainda que é muito cedo para se especular se o ataque de ontem contra o edifício ocupado pela ONU em Bagdá tenha sido obra da rede Al-Qaeda. Mas frisou estar claro que se trata de um ato de fanáticos tentando impedir a reconstrução do país. Entre os que morreram no ataque se acha a britânica Fiona Watson que trabalhava com o embaixador Sérgio Vieira de Melo. Jader de Oliveira, de Londres, para Globo News. Hoje em Tikrit, cidade natal de Saddam Hussein, um empreiteiro americano morreu e dois soldados ficaram feridos. O carro em que eles viajavam foi atingido por uma granada lançada à distância. E hoje o governo provisório do Iraque disse que o atentado de ontem foi realizado por simpatizantes de Saddam Hussein com a ajuda de guerrilheiros infiltrados. Mas nenhum grupo específico foi citado. Aqui a sede da ONU em Bagdá, que provocou a morte de pelo menos 20 pessoas. O corpo do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Melo está no necrotério da capital iraquiana. O atentado terrorista matou 20 pessoas, feriu mais de 100, mas não intimidou a ONU. As Nações Unidas pretendem reforçar o trabalho no Iraque. Hoje de manhã, antes de deixar a Europa de volta à sede da ONU em Nova Iorque, o secretário-geral Kofi Annan prometeu que a organização não vai sair do Iraque. Vamos perseverar, ele disse. Mas se declarou preocupado com a situação explosiva no Iraque. À tarde, Kofi Annan reúne o Conselho de Segurança da ONU para discutir como tornar mais seguras as missões das Nações Unidas em todo o mundo. O secretário-geral voltou a lamentar a perda de Sérgio Vieira de Melo, segundo ele, o melhor e mais brilhante funcionário da ONU. Em Castel Gandolfo, onde passa o verão, o Papa João Paulo II pediu o fim da violência e do ódio tanto no Iraque quanto em Israel. Os principais jornais do mundo publicaram perfis de Sérgio Vieira de Melo. Segundo o New York Times, a reputação do representante da ONU no Iraque era irretocável. Houve homenagens a Vieira de Melo em Genebra, onde ele chefiava o Alto Comissariado para Direitos Humanos. Na ONU, em Nova Iorque, Fabiola de Freitas, que trabalhou com ele em Timor Leste, lembrou a personalidade do homem que conduziu o processo de independência da ex-colônia portuguesa. No Timor, quer dizer, eram crianças, velhos, homens e mulheres, todo mundo adorava ele. Quer dizer, ele tinha esse carisma de fazer todo mundo se sentir à vontade. As famílias de Sérgio Vieira de Melo na França e no Rio estão se falando por telefone para decidir onde será o local de enterro. O cunhado de Sérgio Vieira de Melo conversou com os jornalistas hoje de manhã. Segundo ele, o chefe da missão de paz da ONU em Bagdá era um homem otimista que acreditava em seu trabalho. Giovanni Sávio contou que Vieira de Melo pretendia vir ao Brasil em outubro. Estava em contato permanente com a única irmã, Sônia. Falamos pelo telefone com a viúva. Em princípio, os dois filhos parecem que fazem questão que ele esteja enterrado lá, né? No fim da manhã, muito emocionada, a irmã de Vieira de Melo falou com a imprensa. Os filhos querem que esteja na França, a minha mãe quer que ele esteja enterrado aqui. Eu estou indo lá para a casa dela para conversar a respeito disso. Depois, seguiu a pé para visitar a mãe, que mora a poucos metros da casa dela, no bairro de Copacabana. Dona Gil, da mãe de Sérgio Vieira de Melo, tem 85 anos e está sob efeito de sedativos desde ontem quando recebeu a notícia sobre a morte do filho. Ela está sendo acompanhada por uma enfermeira e pelo primo e médico da família, Antônio Vieira de Melo. A Prefeitura do Rio vai dar o nome de Sérgio Vieira de Melo a este largo no bairro do Leblon. Em Brasília, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, participou de uma sessão solene no Congresso em homenagem ao representante especial da ONU. O governo brasileiro colocou um avião à disposição da família de Sérgio Vieira de Melo para buscar o corpo do diplomata em Bagdá. O governo brasileiro colocou à disposição um avião para ir até Bagdá, se necessário, para buscar o corpo. Agora, nós estamos discutindo, discutindo não, porque não nos cabe discutir, nós estamos nos informando com a família qual é a opção da família. Enfim, ele tem filhos que são radicados na França, a mãe dos filhos dele também mora na França, embora a mãe e outros parentes moram no Brasil. Isso é uma decisão a qual a família tem que chegar livremente, porque nessas coisas, evidentemente, a família é que tem que ter a última palavra. Nós daremos o apoio que for necessário para qualquer das opções. Ainda não se sabe se ele será trazido para o Brasil. Olha, as indicações que nós tivemos hoje é de que provavelmente iria para a França. No Iraque, equipes de resgate trabalharam a noite toda nos escombros do prédio da ONU, mas nenhum sobrevivente foi encontrado. O número de mortos no atentado subiu para 20. Pelo menos 100 pessoas ficaram feridas e ainda há muitos funcionários da ONU desaparecidos. As equipes de socorro passaram o dia no trabalho de remoção dos escombros, mas sem esperança de encontrar sobreviventes. As marcas da destruição, até a mais de 100 metros do prédio da ONU, mostram o poder devastador da bomba. A explosão transformou em pó, inclusive, o caminhão de cimento onde estavam os explosivos. Os militares americanos reforçaram a segurança do prédio e dos funcionários da ONU, que hoje começaram a circular em comboio pela cidade. Vamos ter que mudar nosso comportamento, deixar de caminhar livremente, desarmados, sem carro blindado, diz o porta-voz das Nações Unidas, Salim Lohn. Alguns funcionários começaram a sair do país nas últimas horas, Mas o administrador americano do Iraque, Paul Bremer, prometeu garantir as condições de segurança para a continuidade da missão da ONU no país. Os policiais americanos do FBI, que investigam as circunstâncias do atentado, anunciaram agora há pouco o encontro de pedaços do corpo do motorista do caminhão de cimento que levou os explosivos até o QG da ONU. A descoberta confirma a suspeita de que foi uma ação terrorista suicida. A Polícia Federal Americana está analisando os restos humanos encontrados no caminhão-bomba e também os explosivos usados no atentado, que eram militares. De Washington, Edgar Júnior. O FBI vai analisar se os restos humanos encontrados no caminhão-bomba são do terrorista suicida. Tom Fuentes, o agente da Polícia Federal Americana que está comandando as investigações, disse hoje que várias peças do caminhão já estão sendo analisadas. Através de testes de DNA, que serão feitos em Washington, os especialistas querem ter certeza de que os restos humanos pertencem ao motorista do veículo. Fuentes disse que o caminhão levava uma carga de explosivos de quase 700 quilos, alguns deles ainda da era soviética, além de outros morteiros. Mas para demonstrar que o atentado foi organizado por profissionais e não por simples combatentes amadores, o agente do FBI afirmou que foram utilizados explosivos militares. Fuentes disse que será difícil determinar de onde os explosivos podem ter vindo, mas citou que a munição poderia ter pertencido até mesmo ao exército iraquiano. Ele, no entanto, declarou que ainda é muito cedo para se dizer quem são os responsáveis pelo ataque. Algumas testemunhas disseram que depois da explosão o local foi atingido por vários tiros, mas o agente explicou que como junto da bomba estavam granadas e cartuchos de barras que acabaram sendo detonados pouco depois da explosão, as pessoas pensaram que estavam sendo atacadas novamente. Edgar Júnior, de Washington, para Globo News. O porta-voz da ONU reconheceu que a segurança na sede da ONU em Bagdá era falha, mas que a intenção era tornar o local mais acessível para os iraquianos. O atentado não foi contra um prédio ou contra um país, mas sim contra uma organização que une o mundo em busca da paz há quase 60 anos. Por que a ONU virou alvo dos terroristas? Depois do horror de ontem, para a ONU chegou a hora de decisões práticas. Funcionários feridos e também os não essenciais começaram hoje de manhã a ser transferidos para a Jordânia. Fazer essa distinção não é fácil. Dos 600 estrangeiros que trabalham para a ONU no Iraque, 300 deles em Bagdá, a grande maioria é essencial. O Iraque precisa de quase tudo para se reerguer como país. E a ONU é fundamental nesse trabalho. Mas se fosse apenas essa a função das Nações Unidas, talvez o atentado não tivesse ocorrido. Só que o trabalho político da ONU, especialidade do brasileiro Sérgio Vieira de Mello, ajudou a formar um governo provisório, que não é bem visto, nem bem vindo por muita gente. Mais ou menos ONU no Iraque. Eis a questão. Para o mundo em geral, parece claro que o futuro do país depende de um trabalho de reconstrução que só a ONU, com o respaldo da comunidade internacional, pode prover. Mas essa ideia tem agora dois grandes aniversários. Um novo, os que cometeram o atentado de ontem. Outro, o de sempre. O governo americano. Em Tikrit, cidade natal de Saddam Hussein, um tradutor iraquiano morreu e dois soldados americanos ficaram feridos numa emboscada. O carro em que eles viajavam foi atingido por uma granada lançada à distância. O intérprete trabalhava para os militares americanos. Além de um lança-granadas, o comboio foi alvo de tiros de armas leves. O tradutor foi o segundo iraquiano que servia as tropas americanas a morrer em Tikrit só este mês. A resistência iraquiana em Tikrit é intensa, por ser a cidade natal de Saddam Hussein. O ministro do exterior da Rússia, Igor Ivanov, pediu que israelenses e palestinos continuem a dialogar, apesar do atentado de ontem, que matou 20 pessoas, além do terrorista suicida. Depois de anunciar o roubimento com os grupos radicais Hamas e Jihad Islâmica, o primeiro-ministro palestino, Abu Mazen, ordenou a prisão dos responsáveis pelo ataque contra um ônibus em Jerusalém. O governo israelense estuda uma retaliação militar. A polícia israelense reforçou a segurança em Jerusalém nesta quarta-feira, enquanto o primeiro-ministro Ariel Sharon reunia o gabinete para discutir novas medidas contra o terrorismo. Israel já impôs um bloqueio aos territórios palestinos, suspendeu as negociações de paz e adiou a retirada militar de duas cidades da Cisjordânia. Um porta-voz do governo disse que se a autoridade palestina tivesse se empenhado em acabar com a infraestrutura do terror, nada disso estaria acontecendo. Depois do atentado, o governo palestino rompeu o diálogo com os grupos extremistas, dizendo que eles não servem aos interesses nacionais. O Hamas reagiu, dizendo que é preciso manter a unidade palestina. A Líbia começou a pagar a indenização aos parentes das vítimas do atentado de Lockerbie. O valor da compensação chega a 2 bilhões e 700 milhões de dólares e será depositado aos poucos. O atentado de 1988 matou mais de 200 pessoas. A bomba foi colocada num avião da Panam que caiu sobre Lockerbie, na Escócia. Dois líbios foram acusados de serem responsáveis pelo ataque, mas um deles foi inocentado. O brasileiro Sérgio Vieira de Mello, em Bagdá, as Nações Unidas começaram a discutir o futuro das missões de paz em regiões de conflito. Ainda em Estocolmo, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, foi categórico. A ONU não vai sair do Iraque. Vamos perseverar, não vamos nos intimidar, afirmou Annan. O secretário lamentou a morte de Sérgio Vieira de Mello, a quem chamou de colega brilhante. De volta a Nova Iorque, o secretário-geral Kofi Annan veio para a sede da ONU para uma reunião com o Conselho de Segurança. O desafio do Conselho agora é como reforçar a segurança da missão das Nações Unidas no Iraque, já que a relação entre a ONU e as forças da coalizão é muito delicada. A Coalizão reconheceu que os dois lados cometeram erros e afirmou que a segurança da missão terá que ser intensificada. O Conselho vai discutir a possibilidade de autorizar uma força multinacional de paz, mas o secretário descartou o envio dos soldados da ONU, os capacetes azuis. A morte de Sérgio Vieira de Mello foi notícia nos principais jornais do mundo. Nas reportagens, elogios ao brasileiro pela carreira exemplar e pelo importante papel que vinha exercendo no Iraque. Vieira de Mello tinha a difícil tarefa de aproximar iraquianos e americanos. Em pouco tempo, ele construiu alianças com líderes tribais no Iraque e foi fundamental na criação do Conselho de Governo Interino, o primeiro passo para o exercício da democracia no país. O corpo de Sérgio Vieira de Mello foi retirado ontem dos escombros e continua em Bagdá, em Genebra, a homenagem dos colegas de trabalho. Flores, velas e um minuto de silêncio. Além de Sérgio Vieira de Mello, outras 19 pessoas morreram no ataque de ontem em Bagdá. O FBI, a Polícia Federal Americana, está investigando a autoria do atentado. Segundo o FBI, o terrorista suicido utilizou um material militar, semelhante ao que as forças de Saddam Hussein empregavam. Entre os explosivos, uma bomba de mais de 200 quilos, fabricada na antiga União Soviética. As equipes de socorro fizeram hoje o resgate dos corpos das vítimas do atentado, que estavam no meio dos escombros. E trabalharam na limpeza dos destroços no estacionamento, onde explodiu o caminhão-bomba. A explosão foi tão devastadora que desintegrou o caminhão do tipo betoneira. Mas os policiais americanos do FBI, que investigam o atentado, encontraram hoje pedaços do corpo do motorista do caminhão, o que confirma a hipótese de ação suicida. Os militares americanos reforçaram a segurança do prédio. Mas isso não evitou a transferência de muitos funcionários da ONU, do Iraque, para a Jordânia. Os que decidiram ficar no país receberam promessas de segurança, mas vão ter que mudar de comportamento. Não poderemos mais morar em hotel, andar livremente pelas ruas, desarmados, sem carro blindado, diz o porta-voz das Nações Unidas. Um dos integrantes do governo provisório, o iraquiano Amar Chalabi, disse hoje que já havia alertado as autoridades do país sobre o risco de um atentado contra alvos não-militares, como a ONU. Nosso serviço de inteligência sabia até que seria usado um caminhão e que os explosivos seriam detonados por um suicida ou por controle remoto, disse Chalabi. Mas ele não explicou por que o governo provisório não tomou providências para impedir a ação terrorista. O atentado de ontem não foi a primeira hostilidade contra as Nações Unidas no Iraque. No dia 29 de junho, o mesmo prédio de Bagdá foi atingido por disparos de armas de fogo. E no mês passado, a sede de Mosul, no interior do país, também foi atacada. E por causa disso, o número de funcionários da ONU na cidade foi reduzido. O administrador americano no Iraque, Paul Bremer, admitiu que há muitos grupos terroristas atuando no Iraque. Ele acusou a Síria de envolvimento no ataque à sede da ONU. Segundo Paul Bremer, há terroristas de muitos países árabes entrando legalmente no Iraque. O jornal americano New York Times informa que 3 mil jovens sauditas entraram no país recentemente, recrutados por terroristas. Mas não são apenas grupos organizados. Uma reportagem da rede de TV NBC mostrou a existência de pequenos bandos que compram armas no mercado negro para atacar os americanos. Uma pesquisa de opinião feita no Iraque mostrou que mais de metade da população pede a retirada dos soldados ocidentais e considera esses grupos armados como forças de resistência. Desde a ocupação pelas tropas anglo-americanas, começou uma escalada de ataques contra alvos civis. Os Estados Unidos e seus aliados invadiram o Iraque prometendo um futuro de paz. Mas em poucos meses, o país se tornou um dos maiores focos de terrorismo do Oriente Médio. Os terroristas têm atacado a infraestrutura do Iraque, sabotando a rede elétrica e de fornecimento de água. Em pleno verão iraquiano, com temperaturas passando dos 45 graus, os novos ataques penalizam principalmente a população do país. Tudo isso acontece, segundo o cientista político Jonathan Schell, porque o Pentágono não planejou direito o pós-guerra no Iraque. A ocupação está sendo totalmente incompetente, ele diz. E isso é um presente para os terroristas. A família decidiu hoje fazer o velório de Sérgio Vera de Mello no Brasil e o enterro na França. Ele era uma criança de apenas 5 anos e já olhava para a câmera com o mesmo sorriso confiante que exibiria na vida adulta. O amigo, também filho de diplomatas, lembra da infância no exterior. Nós éramos pequenos, eu tinha 7, 8 anos, e uma vez nossos pais nos encontraram rezando para que a guerra não acabasse. Para não acabar essa farra de ficar junto. A irmã buscou na fé o consolo para a perda do menino, que ela protegeu tantas vezes. Um amigo me disse que ele vai chegar com as cartas em regra diante de Deus, que ele sempre trabalhou pelo próximo e pela paz. Sérgio Vera de Mello não será enterrado no Brasil. O corpo do Sérgio vem para o Brasil, se vê lá no Brasil e vai ser enterrado na França. Em Brasília, a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara fez uma homenagem com um minuto de silêncio. O chefe da missão de paz da ONU no Iraque era carioca. E será lembrado para sempre no Rio. Por um decreto da prefeitura, esta área, no bairro de Leblon, zona sul da cidade, passa agora a ser chamada de, largo da memória, Sérgio Vieira de Mello. Aos 55 anos, ele estava reconstruindo a vida. Eu perdi um grande amigo. E quando você perde um amigo, pelo menos se há algum conforto nisso, na perda do amigo, é que ele morreu naquilo que ele queria fazer, Rousseff. Ele morreu como um guerreiro. O avião da Força Aérea Brasileira vai transportar os corpos de outros seis funcionários da ONU que morreram no atentado em Bagdá. Os corpos vão ser levados para Genebra, na Suíça. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil decidiu atender a um pedido da ONU. O mesmo avião que vai buscar o corpo de Sérgio Vieira de Mello vai transportar os corpos dos outros funcionários. O avião sai do Brasil, faz uma escala em Genebra, onde busca a ex-mulher e os dois filhos do brasileiro, e segue então para Bagdá. Outros países devem ampliar a participação na reconstrução do Iraque, enviando soldados para reforçar a segurança. Ele disse que os Estados Unidos estão dispostos a aceitar a participação e a ajuda de todo e qualquer país. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, descartou o envio de forças de paz da ONU, os chamados capacetes azuis, para o Iraque. Na entrevista coletiva, os dois, Kofi Annan e Colin Powell, também falaram sobre o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que foi morto num atentado no Iraque. Colin Powell fez as declarações na sede da ONU em Nova Iorque, ao lado do secretário-geral, Kofi Annan. O chefe da diplomacia americana disse que conversou com o ministro do exterior brasileiro, Celso Amorim, duas vezes nas últimas horas. Ele lamentou a morte de Sérgio Vieira de Mello, a quem chamou de um servidor dedicado e um soldado na causa da paz. A missão da ONU no Iraque vai voltar a funcionar no sábado. Apenas o pessoal considerado não essencial vai ser retirado do país. A reabertura da missão em Bagdá foi confirmada em entrevista coletiva pelo coordenador humanitário das Nações Unidas do Iraque, Ramiro Lopes da Silva. Ele disse que a ONU decidiu não retirar todos os funcionários do país e manter os que são importantes para que a representação continue funcionando. E o prédio do centro de imprensa da coalizão foi esvaziado às pressas depois de um alerta. Mais um soldado americano foi morto no Iraque, conforme anunciou esta manhã o comando da coalizão. Outros dois soldados ficaram feridos. Eles foram vítimas de uma explosão em Bagdá na noite passada. O número de soldados americanos mortos no Iraque desde o fim da guerra passa de 60. Foi preso no Iraque Ali Hassan al-Majid, conhecido como Ali o Químico. Ele era o quinto homem mais procurado pelas tropas americanas no Iraque e o rei de espadas do baralho feito para identificar integrantes do regime de Saddam Hussein, além de ser primo do ex-presidente de Washington, Edgar Júnior. Depois de enfrentar a resistência crescente no Iraque, que culminou com o atentado contra a sede da ONU em Bagdá, a notícia da prisão de Ali Hassan al-Majid, o Ali Químico, está sendo considerada como mais uma vitória dos Estados Unidos na guerra contra o país árabe. O comando central militar em Tampa, na Flórida, anunciou que Ali Químico, o quinto da lista dos 55 homens mais procurados pelas tropas americanas, foi capturado há alguns dias em local não divulgado. Anteriormente, o comando acreditava que Ali teria morrido em abril durante um ataque à sua casa em Basra, no sul do Iraque. Ele é primo e era um dos assessores mais chegados ao ex-ditador iraquiano Saddam Hussein. O governo Bush acredita que ele seja a pessoa certa para falar sobre o programa de armas de destruição em massa iraquiano, razão principal alegada por Washington para ocupar o Iraque e derrubar o regime de Saddam. Ali ganhou o apelido por ter sido o responsável pelo ataque com armas químicas contra a população curda na região nordeste do Iraque em 1978. Acredita-se que 5 mil curdos tenham morrido na época. Ali é acusado também da ação sangrenta contra a revolta dos chiítas no sul do país, ocorrida logo depois do fim da Guerra do Golfo, em 1991. Edgar Júnior, de Washington, para Globo News. Ismail Abushanab, ele e dois guarda-costas foram mortos num ataque de helicópteros jailenses na faixa de Gaza. Foi uma retaliação ao atentado desta semana em Jerusalém. O primeiro-ministro palestino, Abu Mazen, classificou a morte do militante como um crime horrível. Com os últimos acontecimentos, o processo de paz voltou a estaca zero. De Tel Aviv, Tamara Shipper. Ismail Abushanab, da ala mais moderada do grupo radical islâmico Hamas, viajava no seu carro pelas ruas da cidade de Gaza por volta da uma e meia da tarde, hora local. Segundo testemunhas, uma pedra no meio da rua fez com que o carro reduzisse a velocidade pouco antes de ser atingido pelo primeiro míssel. Outros três mísseis foram lançados. Shannab e dois seguranças pessoais morreram queimados. Dezenas de homens rodearam os destroços do carro e enfurecidos prometeram vingança. O exército israelense confirmou que Ismail Abushanab era o alvo da operação. Em resposta, o porta-voz do Hamas declarou que a morte de Shannab representa o fim da trégua temporária declarada há sete semanas pelas organizações militantes. O ataque israelense é a resposta mais dura desde terça-feira, quando um terrorista suicida cometeu o atentado mais violento de Jerusalém em quase três anos. Vinte pessoas morreram, entre elas cinco crianças, e o grupo Hamas foi um dos responsáveis pelo ataque. A retaliação israelense começou com incursões em Nablus, Genin e Tulcárem, na Cisjordânia. Dois palestinos morreram e três ficaram feridos em trocas de tiros. Nesta manhã, em Rebron, também na Cisjordânia, a casa do homem-bomba que cometeu o atentado em Jerusalém foi destruída. A autoridade palestina condenou o ataque aéreo israelense na faixa de Gaza. O primeiro-ministro, o palestino Abou Mazen, disse que a morte de Shanab vai afetar o mapa da paz elaborado pela comunidade internacional e aceito por palestinos israelenses no começo de junho. Mazen também disse que o ataque ameaça a proposta de combate aos grupos radicais islâmicos apresentado ao presidente da autoridade palestina, Yasser Arafat. As medidas ainda precisariam do apoio de Arafat, que desde o atentado em Jerusalém, continua sem fazer declarações. De Tel Aviv, Tamara Schipper para Globo News. Amado de vanguarda, a armada do 2º Exército de Maomé assumiu a autoria do ataque contra a sede da ONU em Bagdá. A informação foi divulgada pela emissora de TV árabe, Al Arábia. O grupo islâmico ameaçou novos atentados e prometeu combater as forças de ocupação no Iraque. Vários países do mundo prestaram homenagem ao brasileiro Sérgio Vieira de Mello, morto no ataque à sede da ONU no Iraque. Hoje, mais três corpos foram retirados dos escombros do prédio. Funcionários da ONU e parentes reunidos em frente ao que sobrou do prédio, acompanham o trabalho com angústia. Eu só estou procurando pelo meu filho. Quero ver se ele está vivo ou morto. Hoje, as Nações Unidas divulgaram as primeiras imagens de dentro da sede da ONU depois do ataque. Foi assim que ficou a sala do brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Em todo o mundo, homenagens às vítimas. Em Nova Iorque, frente ao prédio da ONU, funcionários das Nações Unidas fizeram vigília. Do outro lado do mundo, no Timor-Leste, o tributo era para uma pessoa em especial, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Perdemos um grande homem e um bom amigo, disse o presidente, Xanana Guzmão. Na Austrália, esta parlamentar tentou, mas, comovida, não conseguiu terminar o discurso. No encontro em São Paulo, parlamentares de 22 países latino-americanos fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao brasileiro. O avião que levará para o Rio de Janeiro o corpo de Vieira de Mello já está a caminho de Baguidá. A previsão é de que o voo faça escala em Genebra, onde embarcam a ex-mulher e os dois filhos do diplomata. O avião, que deve chegar a Baguidá amanhã, vai transportar também os corpos de outros cinco funcionários da ONU, que vão ficar em Genebra. O corpo de Sérgio Vieira de Mello chega ao Rio no sábado. O secretário de Estado americano, Colin Powell, se reuniu com o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, para discutir a questão do Iraque. Eles garantiram que a missão das Nações Unidas vai continuar no país. E falaram sobre o representante da ONU, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello. O secretário de Estado americano, Colin Powell, disse que conhecia Sérgio Vieira de Mello. Powell afirmou que ele era um soldado da paz e mandou condolências para a família de Sérgio Vieira e para todos os brasileiros. Na reunião, Powell e Annan discutiram a possibilidade de apresentar uma nova resolução para que outros países membros mandem soldados ao Iraque. Powell disse que os Estados Unidos apoiam a decisão da ONU de continuar trabalhando no Iraque e que está estudando maneiras de aumentar a segurança. O secretário de Estado afirmou ainda que as Nações Unidas têm um papel vital na reconstrução do Iraque. Secretário-geral da ONU, Kofi Annan, disse que todos devem ajudar a estabilizar o Iraque. E afirmou que uma força multinacional deve garantir a segurança no país para que as Nações Unidas possam se concentrar nas áreas econômica, política e social, as especialidades da organização. Sobre a crise no Oriente Médio, Colin Powell afirmou que a situação entre israelenses e palestinos é difícil, mas que o terror tem de acabar. Ele afirmou que todos devem se mobilizar para que o mapa do caminho, o plano da paz para a região, possa ser colocado em prática. Segundo Powell, é a única opção para a região, já que deixar os terroristas vencer é inaceitável. Em seguida, ainda na sede da ONU, em Nova Iorque, o secretário-geral da ONU prestou homenagem às vítimas do atentado em Bagdá. Kofi Annan afirmou que esse foi o pior ataque contra a organização, mas que a ONU não vai se intimidar e que o trabalho no Iraque vai continuar. Annan disse que todos ainda estão chocados e pediu um minuto de silêncio pelos mortos. Homens armados abriram fogo contra o corpo de dois jornalistas, um da agência de notícias espanhola F e o outro do diário ABC, perto da cidade de Hila, no Iraque. Os dois jornalistas escaparam com vida. Ninguém foi preso. O comando da coalizão informou que mais um soldado americano foi morto no país. Outros dois soldados ficaram feridos. Eles foram vítimas de uma explosão em Bagdá na noite passada. O número de soldados americanos mortos no Iraque desde o fim da guerra passa de 60. Foi preso no Iraque Ali Hassan al-Majid, conhecido como Ali, o químico. Ele era o quinto homem mais procurado pelas tropas americanas no Iraque e o rei de espadas do baralho feito para identificar integrantes do regime de Saddam Hussein, além de ser primo do ex-presidente. De Washington, Edgar Júnior. Depois de enfrentar a resistência crescente no Iraque, que culminou com o atentado contra a sede da ONU em Bagdá, a notícia da prisão de Ali Hassan al-Majid, o Ali químico, está sendo considerada como mais uma vitória dos Estados Unidos na guerra contra o país árabe. O comando central militar em Tampa, na Flórida, anunciou que Ali químico, o quinto da lista dos 55 homens mais procurados pelas tropas americanas, foi capturado há alguns dias em local não divulgado. Anteriormente, o comando acreditava que Ali teria morrido em abril durante um ataque à sua casa em Basra, no sul do Iraque. Ele é primo e era um dos assessores mais chegados ao ex-ditador iraquiano Saddam Hussein. O governo Bush acredita que ele seja a pessoa certa para falar sobre o programa de armas de destruição em massa iraquiano, razão principal alegada por Washington para ocupar o Iraque e derrubar o regime de Saddam. Ali ganhou o apelido por ter sido o responsável pelo ataque com armas químicas contra a população curda na região nordeste do Iraque, em 1978. Acredita-se que 5 mil curdos tenham morrido na época. Ali é acusado também da ação sangrenta contra a revolta dos chiitas no sul do país, ocorrida logo depois do fim da Guerra do Golfo, em 1991. Edgar Júnior, de Washington, para Globo News. No Oriente Médio, o grupo extremista islâmico Hamas declarou o fim do cessar fogo, iniciado há 3 meses, e prometeu vingança. Hoje, Israel matou um líder do Hamas, lançando mísseis sobre o carro dele. Os mísseis foram lançados de um helicóptero israelense e atingiram um carro do líder do Hamas, Abu Tshanab, numa área residencial da cidade de Gaza. Uma multidão de palestinos correu para socorrê-lo, mas foi difícil apagar o fogo. Os dois seguranças de Tshanab também já estavam mortos quando foram retirados do que restou do carro. Duas mulheres também foram feridas no atentado. Minutos depois, os dirigentes do Hamas prometeram vingança e anunciaram o fim do cessar fogo com Israel. Abu Tshanab era considerado um político moderado e havia participado das negociações de paz, conduzidas no lado palestino, pelo primeiro-ministro Abu Mazen. O atentado contra o líder do Hamas foi uma vingança do governo de Israel, a ação suicida contra um ônibus em Jerusalém, que levou à morte de 20 pessoas na terça-feira. As retaliações israelenses começaram na madrugada com a invasão militar de várias cidades da Cisordânia. Na cidade de Hebron, o alvo foi o prédio onde morava este homem, o suicida que explodiu a bomba dentro do ônibus em Jerusalém. Tshanab foi o segundo dirigente de organizações palestinas morto neste mês. O outro era um líder da jihad islâmica, também acusado por Israel de promover ações terroristas. Foi para vingar a morte dele que o ônibus de Jerusalém foi atacado da terça-feira. É o ciclo de violência de volta ao Oriente Médio para destruir mais uma chance de paz. Definida a data do depoimento do primeiro-ministro britânico Tony Blair na investigação sobre a morte do cientista David Kelly. Blair foi convocado a depor na próxima quinta-feira, dia 28. A morte do cientista, um especialista em armas, agravou a crise política no país por causa da guerra no Iraque. David Kelly passou informações a um jornalista da rede BBC que fez uma reportagem afirmando que o dossiê que levou a Grã-Bretanha a entrar na guerra contra o Iraque tinha dados forjados. Dias depois que a reportagem foi divulgada, o cientista foi encontrado morto. Aparentemente um suicídio. Um ataque israelense matou hoje um chefe do grupo Hamas. Ele havia participado das negociações com o primeiro-ministro palestino Abumazem que resultaram no acordo de cessar fogo com Israel. O carro do dirigente do Hamas, Abu Shanab, foi atingido por quatro mísseis lançados por um helicóptero israelense em uma área residencial da cidade de Gaza. A multidão tentou socorrer Shanab e os dois seguranças que estavam com ele, mas foi difícil apagar o fogo. Os três foram retirados mortos do meio das ferragens. Os dirigentes do Hamas prometeram vingança e anunciaram o fim do cessar fogo com Israel. Shanab foi o segundo dirigente de organizações palestinas morto este mês por forças israelenses. Os dois foram acusados pelo governo de Israel de promover ações terroristas. Foi para vingar a morte do dirigente do Jihad que este homem-bomba atacou o ônibus de Jerusalém na última terça-feira, quando 18 pessoas foram mortas. E a retaliação israelense ao ataque começou na madrugada de hoje. Os tanques invadiram várias cidades da Cisjordânia. Os soldados vasculharam as casas e ocuparam as ruas de Jenim e de Ramallah, à base das autoridades palestinas. Em Nablus, palestinos foram presos para interrogatório. O alvo em Hebron foi o prédio onde morava o suicida que explodiu a bomba dentro do ônibus em Jerusalém. Os militares também usaram explosivos hoje para destruir o apartamento da família dele. O governo de Israel disse hoje que a retaliação contra os grupos Hamas e Jihad vai continuar. No lado palestino, o primeiro-ministro Abu Mazen condenou as ações militares israelenses e disse que sem as negociações de paz, há o risco de uma guerra civil. No Iraque, mais três corpos foram retirados hoje dos escombros da sede das Nações Unidas em Bagdá. O número de mortos no ataque de terça-feira subiu para 23. Essas salas ficavam ao lado do escritório onde trabalhava Sérgio Vieira de Mello. Estão bem danificadas. A dele, que ficava no terceiro andar, desapareceu explosão abaixo. Dois corpos continuam desaparecidos. Quase 500 quilos de explosivos deixaram todo o prédio em péssimo estado. As bombas eram de origem militar e a suspeita pendeu para ex-integrantes do exército iraquiano. Mas hoje, um desconhecido grupo chamado Vanguarda Armada do Segundo Exército de Maomé se responsabilizou pelo atentado e prometeu atacar todos os estrangeiros no Iraque. Funcionários da ONU responsabilizam os americanos pela falta de segurança. Dizem que a periferia das instalações da ONU era de responsabilidade deles. Talvez para equilibrar a maré de más notícias, os Estados Unidos anunciaram a prisão de Ali Hassan Al-Majid, o Ali Químico, que já estava detido há quatro dias. Quinto na lista dos mais procurados, Ali Químico ficou famoso como responsável pela morte de milhares de curdos com o uso de gás venenoso e chefiou também a repressão aos chiitas e a ocupação do Kuwait. Ainda restam, no entanto, muitos problemas do lado de fora. A ONU está sem lugar para trabalhar. E 100 funcionários, um terço dos que estavam em Bagdá, estão deixando o Iraque. Banco Mundial, FMI e Comissão Europeia também deram ordens para que seus funcionários saiam do país. O avião do governo brasileiro, que está indo buscar o corpo de Sérgio Vieira de Mello, está indo para Bagdá com escala em Genebra e deve chegar ao Brasil no sábado, no Rio de Janeiro. Mas por decisão dos filhos dele, Sérgio Vieira de Mello será enterrado em Massongi, na França. O velório de Sérgio Vieira de Mello será no Palácio da Cidade, sede da Prefeitura do Rio. O secretário de Estado americano Colin Powell e o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, falaram hoje ao Jornal Nacional sobre a morte do alto-comissário das Nações Unidas, Sérgio Vieira de Mello. O secretário-geral Kofi Annan recebeu Colin Powell para discutir a situação no Iraque. Ao sair do encontro, Powell falou aos brasileiros. Sr. Vieira de Mello, você pode dizer uma palavra sobre ele, o que ele representou? O Sérgio era um ser humano maravilhoso. Um servidor público dedicado, não queria deixar o trabalho de alto-comissário dos direitos humanos. Aceitou ir para o Iraque porque era um soldado, um soldado na causa pela paz. Meu coração está com a família dele, com o povo brasileiro. Eu sei que isso foi um choque para os brasileiros. Depois de fazer um minuto de silêncio junto com os funcionários da ONU, Kofi Annan falou com exclusividade ao Jornal Nacional. Perdemos um grande líder. Eu tinha conversado com o Sérgio um dia antes do atentado. Ele estava bem humorado, trabalhando duro, otimista de que cumpriria seus objetivos. Eu tinha esperança de que ele sairia vivo dos escombros, mas não foi o caso. Perdi um amigo muito próximo, um colega querido. Agora devemos continuar o trabalho que Sérgio e outros começaram no Iraque. O encontro de Kofi Annan e Colin Powell marca o início de uma tentativa para aprovar mais uma resolução no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que redefiniria o papel da ONU e das forças de ocupação no futuro do Iraque. A nova resolução tornaria mais fácil o envio de tropas de países muçulmanos, como o Paquistão, que se negam a fazer isso sem autorização da ONU. Os Estados Unidos não abrem mão do controle militar no Iraque. Mas o embaixador francês disse hoje que é preciso dividir o peso da responsabilidade, mas também a autoridade. Em Brasília, deputados e líderes religiosos fizeram hoje um minuto de silêncio em memória de Sérgio Vieira de Mello. Foi durante uma sessão solene na Câmara, em homenagem à comunidade muçulmana no Brasil. Depois da sessão, os homenageados ocuparam o Salão Verde para uma oração. O deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, que propôs a homenagem, disse que foi uma forma de reconhecer a importância dos muçulmanos para o Brasil. Os territórios palestinos em represália ao atentado de terça-feira em Jerusalém, que matou 20 pessoas. Na Cisjordânia, o exército atua em pelo menos 5 cidades. Em Gaza, a Força Aérea matou um líder político do Hamas. Em resposta, o grupo radical disparou 15 mísseis contra um assentamento em Gaza e outros 4 contra o sul de Israel. Dois desses mísseis atingiram a cidade de Siderot, onde alguns moradores tiveram que ser internados em estado de choque. Ninguém ficou ferido. O exército pretende prolongar as operações por 3 a 4 semanas. Na faixa de gás, o exército israelense disparou 4 mísseis contra o carro em que viajava Abu Shanab, líder político do Hamas. Shanab e dois guarda-costas morreram. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas. Os grupos islâmicos prometeram vingança e decretaram o fim do cessar-fogo contra alvos israelenses, acertado há quase dois meses. O líder espiritual do Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, afirmou que a responsabilidade pela escalada de violência é de Israel. A fúria islâmica não poupou a autoridade palestina. Parte do comando do Hamas exigiu a renúncia do primeiro-ministro Abu Mazen e a saída dele dos territórios palestinos. A autoridade palestina condenou a ação israelense como uma tentativa de minar o processo de paz. Mas o repúdio não pareceu suficiente para os radicais. Até agora Israel concentrou as operações na Cisjordânia. Em Nablus, comandos de elite e outras forças de infantaria tentam destruir quartéis do Hamas, da Fatah e da Frente Popular para a libertação da Palestina. Em Hebron, Jenin e Tulcarem, os soldados prendem suspeitos e destroem casas de terroristas. A mala, que é a sede do poder palestino, está cercada. Na tentativa de manter vivo o processo de paz, a Casa Branca apelou para que Israel coopere com a autoridade palestina no combate ao terror. Um grupo islâmico até agora desconhecido, chamado de Vanguarda Armada do 2º Exército de Maomé, assumiu a autoria do ataque contra a sede da ONU em Bagdá. As agências da ONU em Bagdá vão voltar a funcionar no próximo sábado. O coordenador da Ajuda Humanitária das Nações Unidas no país, o português Ramiro Lopes da Silva, é o substituto interino do brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Ele informou que com a retirada de mais três corpos dos escombros, subiu para 23 o total de vítimas do atentado. 86 funcionários da ONU foram gravemente feridos. Essas salas ficavam ao lado do escritório onde trabalhava Sérgio Vieira de Mello. Estão bem danificadas. A dele, que ficava no terceiro andar, desapareceu explosão abaixo. Dois corpos continuam desaparecidos. Quase 500 quilos de explosivos deixaram todo o prédio em péssimo estado. As bombas eram de origem militar e a suspeita pendeu para ex-integrantes do exército iraquiano. Mas hoje, um desconhecido grupo chamado Vanguarda Armada do 2º Exército de Maomé, se responsabilizou pelo atentado e prometeu atacar todos os estrangeiros no Iraque. Funcionários da ONU responsabilizam os americanos pela falta de segurança. Dizem que a periferia das instalações da ONU era de responsabilidade deles. Talvez para equilibrar a maré de más notícias, os Estados Unidos anunciaram a prisão de Ali Hassan Al-Majid, o Ali Químico, que já estava detido há quatro dias. Quinto, na lista dos mais procurados, Ali Químico ficou famoso como responsável pela morte de milhares de curdos com o uso de gás venenoso. E chefiou também a repressão aos chiitas e a ocupação do Kuwait. Ainda restam, no entanto, muitos problemas do lado de fora. A ONU está sem lugar para trabalhar. E 100 funcionários, um terço dos que estavam em Bagdá, estão deixando o Iraque. O Banco Mundial, FMI e Comissão Europeia também deram ordens para que seus funcionários saiam do país. O avião do governo brasileiro que está indo buscar o corpo de Sérgio Vieira de Mello está indo para Bagdá com escala em Genebra e deve chegar ao Brasil no sábado, no Rio de Janeiro. Mas por decisão dos filhos dele, Sérgio Vieira de Mello será enterrado em Massongi, na França. O velório de Sérgio Vieira de Mello vai ser no Palácio da Cidade, sede da Prefeitura do Rio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou presença. O secretário de Estado americano Colin Powell e o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, falaram hoje à Rede Globo sobre a morte do alto comissário das Nações Unidas, Sérgio Vieira de Mello. O secretário-geral Kofi Annan recebeu Colin Powell para discutir a situação no Iraque. Ao sair do encontro, o Paulo falou aos brasileiros. Sérgio era um ser humano maravilhoso, um servidor público dedicado, não queria deixar o trabalho de alto comissário dos direitos humanos. Aceitou ir para o Iraque porque era um soldado, um soldado na causa pela paz. Meu coração está com a família dele, com o povo brasileiro. Eu sei que isso foi um choque para os brasileiros. Depois de fazer um minuto de silêncio junto com os funcionários da ONU, Kofi Annan falou com exclusividade ao Jornal Nacional. Perdemos um grande líder. Eu tinha conversado com o Sérgio um dia antes do atentado. Ele estava bem-humorado, trabalhando duro, otimista de que cumpriria seus objetivos. Eu tinha esperança de que ele sairia vivo dos escombros, mas não foi o caso. Perdi um amigo muito próximo, um colega querido. Agora devemos continuar o trabalho que Sérgio e outros começaram no Iraque. O encontro de Kofi Annan e Colin Powell marca o início de uma tentativa para aprovar mais uma resolução no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que redefiniria o papel da ONU e das forças de ocupação no futuro do Iraque. A nova resolução tornaria mais fácil o envio de tropas de países muçulmanos, como o Paquistão, que se negam a fazer isso sem autorização da ONU. Os Estados Unidos não abrem mão do controle militar no Iraque, mas o embaixador francês disse hoje que é preciso dividir o peso da responsabilidade, mas também a autoridade. O presidente americano George W. Bush visitou o estado do Oregon num esforço para arrecadar dinheiro para as eleições do ano que vem. Bush conseguiu um milhão de dólares em doações, mas teve que encarar protestos. Dois mil manifestantes se reuniram do lado de fora da arena da Universidade de Portland, onde Bush discursava para partidários e doadores do Partido Republicano. Os ativistas políticos criticaram as políticas ambiental e externa da Casa Branca. Em cartazes e palavras de ordem, eles chamaram o presidente de mentiroso e fascista. Dentro da arena, George W. Bush fez um discurso centrado nos triunfos militares no Afeganistão e no Iraque. Ele afirmou que graças aos Estados Unidos, os povos desses dois países agora são livres. O foco na segurança é uma das chaves da estratégia eleitoral republicana. Ao recordar as vitórias no campo de batalha, os assessores de Bush esperam reverter uma tendência de queda de popularidade. Uma pesquisa de opinião divulgada hoje nos Estados Unidos mostra que o presidente George W. Bush perdeu mesmo popularidade. Desde os atentados de 11 de setembro, a aprovação a Bush despencou de 82% para 52%. A pesquisa indica ainda que se a eleição presidencial fosse hoje, Bush não teria vitória garantida. De Nova Iorque, Argemiro Ferreira. Os dados da pesquisa Zogubi, feita entre 16 e 19 de agosto, ou seja, depois do apagão, confirmam o argumento democrata de que Bush não é imbatível. A avaliação positiva de sua conduta à frente do governo caiu de 58% no fim da guerra do Iraque para 52% agora. A avaliação negativa subiu no mesmo período de 41% para 48%, sendo dois pontos percentuais apenas no último mês. O pior para o presidente é que ao ser colocada a opção entre reelegê-lo ou votar em alguém novo, a vitória vai para alguém novo, que teria 48% contra 45% para Bush. E quando o candidato é identificado apenas como um democrata, ocorre empate, 43% para cada um. Depois dos ataques de 11 de setembro, a Zogubi tinha constatado o apoio de 82% dos americanos ao presidente. Desde então, o número cai quase sistematicamente, até os 52% de agora. Só no fim da guerra do Iraque, a tendência se inverteu com ganho de 4 pontos percentuais, mas em seguida voltou a cair. Mesmo assim, Bush ainda é visto pessoalmente com simpatia pela grande maioria. 58% disseram ter imagem favorável dele como pessoa. Só 40% tem imagem desfavorável. Mas também nesse item, a tendência declinou dois pontos... Agora no Brasil, o livro mais comentado do momento, Vivendo a História. A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Hillary Clinton, fala sobre como chegou ao poder e sua vida na Casa Branca. Som livre. ...do grupo Hamas, o morto ontem, num ataque israelense. O Egito mandou um representante para a Cisjordânia, num esforço diplomático para salvar o processo de paz. O enviado egípcio, Osama El-Baz, conversou com o presidente palestino, Yasser Arafat, e pediu que ele trabalhe em parceria com o primeiro-ministro Abu Mazen no combate ao terrorismo. Um dia depois de ter matado um dos principais líderes do grupo radical Hamas, Israel continuou com as operações militares nos territórios palestinos. Em Nablus, soldados fizeram buscas de casa em casa. Na faixa de Gaza, estradas foram bloqueadas, dividindo o território em três partes. As medidas adotadas em resposta ao atentado que matou 20 israelenses esta semana em Jerusalém, não impediram que milhares de palestinos acompanhassem o funeral do dirigente do Hamas, Ismail Abu Shanab, e de dois guarda-costas. A multidão gritou palavras de vingança. Com a morte de seu dirigente, o Hamas abandonou o cessar-fogo e de ontem para hoje lançou vários foguetes e morteiros contra alvos israelenses. Uma casa na cidade, Siderot, foi atingida. Ninguém ficou ferido. Já saiu de Bagdá o avião trazendo para o Brasil o corpo de Sérgio Vieira de Mello. A chegada está prevista para amanhã. O alto comissário para direitos humanos da ONU vai ser velado na sede da prefeitura no Rio de Janeiro. O enterro vai ser na França. A França anunciou que só vai enviar tropas ao Iraque se o papel das Nações Unidas no país for ampliado. De Paris, Gisela Raimann. O atentado contra a sede da ONU em Bagdá reforçou a determinação do governo francês em aumentar o papel das Nações Unidas no processo de transição do Iraque. Para o ministro francês das Relações Exteriores, Dominique de Villepin, essa é a única maneira de se tentar evitar o caos. A França reclama uma mudança total da estratégia no Iraque com a comunidade internacional através da ONU assumindo o controle do país em colaboração com os iraquianos no Conselho Interino de Governo. Em outras palavras, o mandato de reconstrução democrática deveria ser transferido dos americanos para as Nações Unidas. Essa seria a condição para que França, como outros países como a Rússia, Índia e Paquistão, envie tropas para fortalecer a segurança no Iraque. Paris, como líder da frente anti-guerra, aceitaria agora dividir o ônus da reconstrução, mas não sob a égide de Washington. Seria necessário que os Estados Unidos cedessem às Nações Unidas parte do comando das forças internacionais. Gisela Raimann, de Paris, Rádio França Internacional, para a Globo News. Depois de americanos e de britânicos, agora são os australianos, que acusam o governo de ter mentido para justificar a guerra contra o Iraque. Eles abriram uma comissão de inquérito no parlamento para investigar a participação da Austrália na ofensiva. O ex-funcionário do Serviço de Inteligência, Andrew Wilkie, depois hoje no parlamento australiano, ele renunciou em março por discordar das razões usadas pelo governo para enviar 200 soldados ao Iraque. Wilkie disse acreditar que o Iraque já teve programas de armas químicas e biológicas, mas que eles já não representavam uma ameaça ao mundo antes da guerra. Mas o governo de Canberra afirmava o contrário. Para o ex-funcionário, o fato das tropas da coalizão não terem encontrado armas de destruição em massa desde o início da operação militar é a maior prova de que ele tinha razão. Andrew Wilkie acha que os inspetores da ONU tinham que ter tido mais tempo para procurar as armas proibidas, o que poderia ter evitado a guerra. Ele vai fazer uma escala na Suíça. O caixão com o corpo do brasileiro Sérgio Vieira de Mello estava coberto com a bandeira da ONU. Ainda no aeroporto internacional de Bagdá, integrantes do governo provisório do Iraque destacaram a importância do diplomata que defendeu os direitos humanos e se dedicou a mediar conflitos em várias partes do mundo. Em seguida, o caixão foi levado para o avião da FAB, enviado pelo governo brasileiro. A chegada ao Brasil está prevista para amanhã, depois de uma escala em Genebra, onde embarcam a viúva e os filhos. O alto comissário para direitos humanos da ONU vai ser velado na sede da Prefeitura do Rio de Janeiro. O enterro vai ser na cidade de Massongi, na França. Guardas iraquianos a serviço da ONU teriam ajudado os autores do atentado que matou o brasileiro Sérgio Vieira de Mello em Bagdá. Os cúmplices dos terroristas seriam ex-agentes do serviço de informação de Saddam Hussein, de Washington, Edgar Júnior. A suspeita surgiu depois que dois guardas se recusaram a responder a perguntas dos agentes do FBI encarregados das investigações. Os seguranças disseram que tinham imunidade e não quiseram cooperar. Os investigadores disseram que diplomatas que trabalham em países estrangeiros têm direito à imunidade, mas disseram que este não era o caso dos guardas, que continuam sendo interrogados. As autoridades acham que a segurança estava comprometida e citam a utilização do caminhão-bomba no local exato onde ficava o escritório do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que morreu no atentado, e o horário do ataque. Naquele momento, Vieira de Mello estava reunido com o americano Arthur Helton, ativista dos direitos humanos, que também morreu no ataque. Os investigadores acham muita coincidência o fato dos terroristas saberem o local onde estava o escritório de Vieira de Mello, mas, principalmente, a hora exata em que ele estaria na sala. Edgar Júnior, de Washington, para Globo News. Os Estados Unidos tentam que mais países membros das Nações Unidas mandem soldados para o Iraque. Mas a comunidade internacional só quer enviar tropas se a ONU tiver um papel mais importante na reconstrução do país. De Nova Iorque, Argemiro Ferreira. Depois da reunião com o ministro do exterior britânico, Jack Straw, o secretário-geral, Kofi Annan, considerou improvável o Conselho de Segurança aprovar a resolução para o envio de força multinacional se os Estados Unidos insistirem em ter o controle e a responsabilidade total. Sem o governo americano concordar em dividir a responsabilidade, vai ser muito difícil aprovar a nova resolução, disse Annan. Mas tanto ele como o ministro britânico disseram que, nas próximas consultas a portas fechadas do Conselho, o esforço será para construir um consenso e ampliar o papel da ONU no Iraque. Straw observou que, às vezes, a discussão começa com os países em posições muito distantes, mas isso está longe de significar que não possam chegar depois ao consenso. Segundo Annan, o tema central de sua conversa de hoje com o Estró e da de ontem com Colin Powell foi essa ideia de que outros países devem participar da operação no Iraque nas áreas econômica, política e de segurança. Mas até agora o governo Bush parece irredutível, insiste em ter todo o controle da atividade militar e se nega a aceitar a ampliação do papel da ONU na reconstrução do país. De Nova Iorque, Elgemiro Ferreira, para a Globo News. E apesar de serem contrários à ocupação americana no Iraque, líderes religiosos e chiítas condenaram o atentado em Bagdá. A declaração foi durante as orações de sexta-feira, dia sagrado, para os muçulmanos. Na cidade sagrada de Najaf, um dos mais importantes líderes religiosos disse que na época da guerra contra o Iraque, ele criticou a falha da ONU, que não impediu a ofensiva, mas afirmou que condena e que desaprova qualquer ato terrorista contra organizações humanitárias. Os chiítas foram duramente perseguidos pelo ex-jutador Saddam Hussein, mas grande parte da comunidade sente-se frustrada com a presença das tropas americanas no país. Situação que se agrava com a falta de água e de energia elétrica, que três meses depois do fim da guerra ainda não foram restabelecidas. Um palestino morreu e dois ficaram feridos no confronto com as forças israelenses em Nablus, na Cisjordânia. Em Gaza, milhares de palestinos acompanharam hoje o funeral de um líder do grupo Hamas e juraram vingança. Israel disse que o ataque que provocou a morte de Abu Shanab foi só o começo de uma ofensiva contra militantes islâmicos. Como em jogos de tabuleiro, de crianças, volte a casa um. Israelenses e palestinos conseguiram acabar nesses últimos dias com uma trégua que durou apenas sete semanas. A vingança de Israel ao atentado que matou 20 pessoas em Jerusalém atingiu dois alvos. Matou não apenas o terceiro, mais importante dirigente do Hamas e dois guarda-costas dele, mas também destruiu a trégua. Abu Shanab foi enterrado hoje por dezenas de milhares de palestinos em Gaza, na direção do Hamas, esse engenheiro educado nos Estados Unidos era o único considerado mais moderado, o único que aceitava o convívio com Israel. E o governo de Ariel Sharon sabia disso. Foi Shanab que negociou a trégua com o primeiro-ministro palestino Abu Mazen. Sem ele, tudo se radicaliza ainda mais. Ele era também o único do Hamas que poderia convencer essa multidão de que a negociação política tinha mais chances de sucesso do que a violência. Embora não falte dos dois lados, gente disposta a sabotar o plano da paz, o governo americano se recusa a aceitar que esse é o fim do mapa do caminho. O que é certo no momento é que a trégua morreu. No Líbano, centenas de refugiados palestinos fizeram uma manifestação contra o ataque israelense que matou o líder do Hamas. Logo depois das orações de sexta-feira, centenas de palestinos marcharam em forma de protesto contra o assassinato de Ismael Abu Shanab. Os manifestantes queimaram bandeiras de Israel e dos Estados Unidos. Além da morte de um dos principais líderes do Hamas e de dois guarda-costas, 15 pessoas ficaram feridas no ataque desta quinta-feira. O governo israelense decidiu retomar a ação militar nos territórios palestinos depois do atentado num ônibus, na terça-feira, que matou 20 pessoas. O Hamas assumiu a autoria do atentado. E o governo americano congelou os bens de seis líderes do grupo Hamas e de cinco organizações acusadas de financiar o grupo. O presidente George W. Bush disse que tomou a medida por causa do atentado suicida de terça-feira, que matou 20 pessoas em Jerusalém. E depois de americanos e britânicos, agora são os australianos que acusam o governo de ter mentido para justificar a guerra contra o Iraque. Eles abriram uma comissão de inquérito no parlamento para investigar a participação da Austrália na ofensiva. O ex-funcionário do Serviço de Inteligência, Andrew Wilke, depois hoje no parlamento australiano. Ele renunciou em março por discordar das razões usadas pelo governo para enviar 200 soldados ao Iraque. Wilke disse acreditar que o Iraque já teve programas de armas químicas e biológicas, mas que eles já não representavam uma ameaça ao mundo antes da guerra. Mas o governo de Canberra afirmava o contrário. Para o ex-funcionário, o fato das tropas da coalizão não terem encontrado armas de destruição em massa desde o início da operação militar é a maior prova de que ele tinha razão. Andrew Wilke acha que os inspetores da ONU tinham que ter tido mais tempo para procurar as armas proibidas, o que poderia ter evitado a guerra. Sem fronteiras. A Boio United é a única com voos diários non-stop São Paulo-Lóxica. A Boio United é a única com voos de São Paulo-Lóxica. O ataque às Nações Unidas em Bagdá compromete a reconstrução e o caminho para a paz. Morreu quase todo o primeiro escalão envolvido com o futuro do Iraque. O atentado endurece radicais de ambos os lados. O Sem Fronteiras de hoje procura entre os estilhaços de Bagdá quais são os caminhos para a reconstrução daqui para frente. Qual pode ser o papel da ONU agora e quem continua atacando os estrangeiros no país devastado. O Iraque ainda não é um Vietnã, mas está cada vez mais parecido com o conflito entre Israel e os palestinos. Territórios ocupados, população hostil, guerrilha urbana, terrorismo. A ONU não desfez a guerra entre árabes e judeus. Será que ela pode resolver a ocupação do Iraque? O regime de Saddam Hussein foi derrubado e o Iraque ocupado contra a vontade da ONU. Mas em maio, por pressão anglo-americana, o Conselho de Segurança decidiu recuar um pouco e dar uma força aos conquistadores do Iraque. Mas ainda sem endossar a ocupação. O secretário-geral Kofi Annan mandou a Bagdá como representante pessoal seu maior trunfo, Sérgio Vieira de Mello. O brasileiro mostrou habilidade política, ganhou a confiança do proconso americano Paul Bremer e, ao mesmo tempo, das muitas facções iraquianas. Com ele à frente, o processo de reconstrução e pacificação do Iraque avançou. Formou-se um arremedo de governo civil. Vieira de Mello deixou bem claro, nas últimas semanas, que a única solução seria um calendário para a retirada de americanos e britânicos até o ano que vem. O fim da ocupação. Mas esse processo bateu em contradições que parecem insuperáveis. Para devolver a soberania ao Iraque e ser viável, um novo governo teria que nascer independente das forças de ocupação. Só que, diante da onda de emboscadas e atentados, as forças americanas e britânicas são obrigadas a pegar pesado. Como é impossível um exército de 150 mil homens policiar um país hostil de 22 milhões de habitantes, As arbitrariedades e violações de direitos humanos e pequenas chacinas diárias se multiplicam, tornando a população ainda mais hostil. Um prato feito para os seguidores de Saddam Hussein, os islâmicos radicais e qualquer outro grupo terrorista interessado em sabotar a pacificação do país. Aqui cabe o paralelo com o Vietnã, onde os Estados Unidos tentaram pacificar um país ocupado. Deu no que deu. Israel, pelo menos, leva a vantagem de ter transformado seu pedacinho de deserto em oásis. Mal ou bem, dá para construir uma cerca, separando árabes de judeus. Mas no Iraque, por onde a cerca passaria? No momento, os caminhos parecem ser apenas dois. Ou George Bush desiste, retira as tropas e entrega ao Iraque a própria sorte, com risco de implodir sua própria reeleição no ano que vem. Ou manda muito mais forças, como Lyndon Johnson fez no Vietnã, com o mesmo risco de fracasso. Um terceiro caminho era aquele que Sérgio Vieira de Mello começava a traçar. Dar impulso à reconstrução, conquistando os corações e mentes dos iraquianos e o apoio da comunidade internacional, que foi jogada a escanteio antes da guerra. Tropas de outros países substituiriam as americanas e britânicas. Dinheiro internacional financiaria o novo Iraque. O país teria uma boa chance. O embaixador Luiz Felipe Lampreia, presidente do SEBRE, Centro Brasileiro de Relações Internacionais, conhecia Sérgio Vieira de Mello há décadas. Ele conversou em São Paulo com a jornalista T.T. Monteiro sobre as dificuldades que a ONU vai enfrentar no Iraque daqui para frente. Os Estados Unidos nunca quiseram que na invasão do Iraque, depois da ocupação, a ONU desempenhasse um papel efetivo. Foi preciso um grande esforço de persuasão para que a ONU pudesse instalar lá o seu escritório e começar a atuar na área humanitária, evidentemente não na área militar. E esse é o papel de Sérgio. É claro que o Sérgio recrutou para essa função os melhores especialistas e as pessoas mais corajosas também que toparam esse desafio de trabalhar em condições tão adversas e tão perigosas quanto ele. Ora, o Sérgio morreu e uma boa parte dos seus colaboradores morreram com ele. E com isso se criou um vácuo importante. Será difícil para a ONU recomeçar e será difícil encontrar a gente exposta a fazer esse trabalho e será difícil encontrar um ambiente para o desenvolvimento de um trabalho pacífico como esse. Mas é necessário continuar. Eu tenho certeza que o secretário-geral da ONU não vai esmorecer e que haverá novamente uma tentativa nesse sentido. Mas o que se desenha no momento é uma fase de mais repressão, de mais combate, de mais luta porque eu não tenho dúvida que os Estados Unidos veem nesse atentado horrível um ataque diretamente contra eles também. E portanto vão reagir fortemente, vão aumentar o ataque às organizações terroristas e vão provavelmente escalar a sua presença militar no Iraque. De maneira que o espaço para a atuação pacífica, humanitária, ficou infelizmente reduzido. E o pior é que é exatamente isso que os terroristas queriam. A senhora acha que as resistências à ONU vão diminuir? A imagem da ONU no Iraque é uma imagem complicada, porque a ONU ficou associada com essas ações, com todas as dificuldades que o povo iraquiano sofreu. as limitações à entrada de todo tipo de bem de consumo, de movimento, de trânsito, de companhias aéreas e tudo mais. De maneira que não é propriamente clara a visão de que a ONU fosse uma força salvadora, uma força positiva. E agora esse atentado, eu creio que certamente vai despertar alguma simpatia por parte do povo iraquiano em geral. Mas, de qualquer modo, a missão das Nações Unidas é muito difícil nessa situação no Iraque. O que que indica o ataque a uma organização independente como a ONU? Pode ser reflexo da crise pela qual a própria organização está passando e que ficou mais clara também depois, quando os Estados Unidos decidiram atacar o Iraque contra a decisão das Nações Unidas, da própria guerra? Não, eu acho que não tem a ver com, digamos, o caminho para a guerra. Eu acho que tem a ver com a situação atual. Em primeiro lugar, eu creio que a mensagem dos terroristas é a seguinte. Quem quiser se meter aqui, tome cuidado porque nós vamos reagir. Nós vamos atacar. Eu creio que esse é o sentido principal. E creio que há também uma certa percepção de que como o Sérgio Vera de Mello e a missão da ONU tinham uma relação operacional boa com os Estados Unidos, com a força de ocupação americana e que não podia deixar ele ter porque senão não teria como atuar. Eu acho que havia também uma certa identificação falsa, mas na mente deles real, entre os interesses americanos e a atuação da ONU. E, portanto, castigar a ONU, de certo modo, era castigar os Estados Unidos. E é claro que o alvo principal do ódio e dos atentados são os Estados Unidos. Um ponto de vista árabe é a bagagem que Samir Amin traz ao Rio de Janeiro, onde participa do Seminário Internacional sobre Impasses da Globalização. O economista e historiador egípcio preside o Fórum do Terceiro Mundo, em Dakar. O nacionalista laico é um crítico inflexível da presença americana no Iraque. E não se surpreendeu nem um pouco com o que aconteceu em Bagdad. Eu não fui surpreendido nem um pouco. Eu me desculpe que alguém como Demelho foi morto e seus companheiros de U.N. Mas eu não fui surpreendido nem um pouco. Desde o começo, desde o momento da ocupação da ocupação da U.S. do Iraque, o todo 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 do Iraque e o centro, incluindo o centro, tem claramente dito que os Iraqueiros nunca irão aceitar a U.S. militar ocupação. E o seu demanda é muito simples. Os Estados Unidos precisam de sair do país. E, portanto, o fato de que, infelizmente, a U.N. não tomou uma posição clara, separando-se dos objetivos estratégicos estratégicos e associações com os Estados Unidos, em uma posição subalternada, na então-vada reconstrução do Iraque, levou-se a pessoas que os Iraqueiros consideram qualquer um que acompanha a ocupação da U.S. como um inimigo. E como a U.N. pode corrigir a sua posição no Iraque agora? Há espaço para isso? Por uma resolução do Conselho de Segurança, de outro tipo, da resolução anterior, claramente dizendo que a ocupação da U.S. militar ocupação deve ter um fim e colocar um idade para isso. Você já disse que o 9-11 era algum tipo de fogo no Reichstag para o governo Bush. Poderia você elaborar, por favor? Sim, sim. Bom, o bairro do Reichstag foi uma operação em que o Gestapo foi envolvido. Eu não digo que o Gestapo organizou isso necessariamente, mas, logo depois, Hitler usou o bairro do Reichstag para ter uma lei terrestre de terrestre e dar todo o poder ao Gestapo. Eu acho que no 11 de setembro o mesmo aconteceu. O próximo dia, Bush instrumentou o evento para implementar um número de leis nos Estados Unidos que estão matando para a democracia, que não são absolutamente acessíveis em qualquer sociedade democrática. Agora, isso é bem similar e eu acho que a luz completa não foi feita no 11 de setembro. a partir do que a partir do que a C.I.A., a F.B.I. sabia que algo ia acontecer e que eles deixaram ser feito para precisamente explodir. A conversa de Bush no próximo dia lembra-nos da conversa de Bush depois do 11 de setembro. do que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? It's hard to see a withdrawal in the near term. The Bush administration has really staked its credibility on some success or appearance of success in Iraq. It's almost impossible for me to imagine that they're going to be able to set up kind of workable, democratic, marvelous government there. That just seems out of the question. I suppose another alternative that is conceivable is that they will set up a dictatorship under American control with a certain appearance of democracy, you know, as was done, for instance, with the Shah of Iran back in the 1950s and so on and so forth. The United States has done this in a lot of countries. But I'm not even sure that that can work. The magnitude of the job is so tremendous and the resources are so few, whether in Iraq or in the United States, that it's hard to imagine that anything but a kind of worsening bloodbath is going to be the immediate future. I hate to say it, but that's the way it looks to me. There don't seem to be any real positive political forces, either on the Iraqi side or on the American side. The UN was a hope, but now that's a dwindling hope. We've seen since before the war an eroding of the UN. How weak has the UN become? Well, the UN is very weak and for a simple reason. The UN is not some kind of magical entity or it's not a country unto itself. It's simply the representatives of the countries of the world. If they cannot agree on something, then the UN is very weak. And especially if the supposedly greatest power in the world, the United States does not want to cooperate with other countries, then clearly the UN is disabled. Some people say that the UN is effective when it serves the U.S. interests because it has the U.S. behind it. What do you think of that? Well, I suppose that's technically true that if people fall in line behind the United States, then they have a common purpose and they can go ahead and do something. To my mind, when it's really the most effective is not when it's following the agenda of any single country, but where there's real common ground and real common purpose. I mean, I think that the case of East Timor would be an example. It wasn't that the other countries were following the United States. They themselves truly thought it was a good idea for the United Nations to be in there. So did the United States. Everybody was on the same page. And the people of Timor welcomed and wanted that intervention. And therefore, it was possible and it was positive and it was a success. In this case, in Iraq, number one, you have only one country, the United States, that wants to run Iraq. It's not even the whole of the United States government. It's mainly the Pentagon. It's the military. They forgot to send over civil people. And then on the Iraqi side, they don't want any of that happening. And you don't have the international community in there almost at all. I mean, just in a token way. And so that's a formula for disaster. Three months after the end of the war, who continues to attack foreign soldiers in Iraq? A Casa Branca e o Pentágono, no caso do ataque à ONU, falam em terrorismo internacional. And insistem que os culpados pelos atentados que matam, em média, um soldado americano a cada dois dias, são partidários de Saddam Hussein. Seriam ex-membros das forças de segurança do ditador deposto, que estariam lutando para retomar o poder e os privilégios perdidos. Mas diplomatas e jornalistas que visitam o país oferecem outra versão. Cresce no Iraque um movimento de resistência que usa táticas de guerrilha contra tropas de ocupação e métodos terroristas contra civis identificados como poder externo. Foi o que se viu na explosão do prédio da ONU em Bagdá. A resistência iraquiana mistura grupos com ideologias e objetivos variados. Tem ex-partidários de Saddam Hussein no meio. E há suspeitas de infiltração de terroristas estrangeiros também. Mas inclui extremistas religiosos iraquianos e nacionalistas indignados com a ocupação estrangeira ou ofendidos pelo comportamento agressivo dos soldados americanos no período pós-guerra. Não há sinais de um comando unificado dessa resistência ainda. Movida apenas pelo objetivo comum de atacar a presença estrangeira ocidental no Iraque. A briga interna deles fica para depois. Para os estrangeiros ocidentais no Iraque o desgaste provocado pela resistência é lento e penoso. Os americanos conheceram de perto essa tática do adversário no Vietnã durante quase 15 anos. Os franceses enfrentaram o mesmo na Argélia que buscava independência. dois conflitos em que os mais fortes não tiveram a perseverança para continuar enfrentando os mais fracos. no Iraque. Eu era um repórter no Vietnã em um ano muito anos e o que você tinha lá era o sétil o vil do vietnã que ating durante décadas in very highly organized political institutions in North Vietnam and in the South to achieve their independence. Now, so far, we don't have that in Iraq. I mean, the big question in Iraq, in my opinion, is what do those people there who were under that terrible dictatorship for 30 years, now that they're out of it, what do they want for themselves? Is it going to be some kind of Islamist government? Is it going to be English constitutional parliamentarism? Is it going to be partition, as happened in Yugoslavia? It's too early to tell what the will of that population is. But we only know things that they don't want, which is very understandable. Peoples in general don't like to be occupied by other countries. And here the United States is coming into occupied. They don't like it. They're resisting it. They're fighting it. It's an old, old story. Things do not repeat necessarily in the same format. But what I see for sure, and I'm sure of that, is that the resistance of the Iraqi people to the U.S. occupation will increase, and increase daily. Whether it will take the size, have the size and the efficiency of the Vietnam liberation war, I don't know, but for sure, the war is not over. The war is just starting in Iraq. We'll talk with two specialists from Open Democracy, a magazine on the internet that discusses the world problems. Laura Sanders, who specializes in international relations relations, particularly the UN. Kasper Henderson is the editor of Globalization. The attack against the UN in Baghdad has directly reached the Open Democracy. Our organization, Open Democracy, is really concerned to promote intelligent global dialogue, and one of the forthcoming contributors planned to our discussion of the future of Iraq was Sergio Viridomeno himself. Also, two of our colleagues, Arthur Helton and Gil Loesha, who were regular contributors to our debates and were some of the best minds, some of the best thinkers on the difficulties that face Iraq. They were, well, Gil was very severely injured and Arthur was killed in the blast. He was actually in the same room with Sergio when the bomb went off. So we've lost some very good friends and some real hope. What is the thinking behind this attack, would you say? What kind of terrorism or just resistance from, you know, invaders? What do you think about it? Well, I think there are potentially many reasons. I mean, the overarching reason must be the destabilization of the international community in whatever guise it comes as in Iraq. It's a destabilization exercise that is there to be exploited by whether this be Al-Qaeda, whether this be a Ba'ath operation, or whether it be, in many ways, one of the coalitions that have happened a lot in Iraqi history of strange groups coming together against international occupation. Casper, do you think that it will be more difficult to see people going to Iraq to work now, not only from the UN, but any organization, because of what happened? Realistically, there will be people who will think very carefully before they go. But something I just saw before we started talking, Marcos, on the BBC News website, that the UN staff in Baghdad has been offered voluntary repatriation, and it's reported that only two people out of 300 have chosen to leave. So I think there's a huge level of dedication amongst people there. Because I saw that not only the UN, but the Red Cross was having really big problems there. Two of their guys died, they were murdered before, so they were working just in Baghdad in a very difficult situation. So it's difficult to see how will they operate, isn't it? It's a terribly difficult situation. I think Laura made a good point that there will be an element of militarization which will hinder the capacity of people to operate effectively, and it will put a barrier often between humanitarian workers, the UN teams, and Iraqi civilians. But it's all about building trust, and one can only hope that with sufficient determination and organization, over a period of time, the situation will improve. We still have tremendous problems in Afghanistan, as you know, for similar reasons. Which America will prevail at the end, to use a verb that George Bush is very fond of? Well, they're in a difficult position. The unilateralists, if they move down a multilateral route, will have to, in many ways, admit that the current strategy hasn't worked. They will have to give up power in Iraq to the other international organizations. And, in some ways, they will have to give up their position of supremacy within the international community. That's a very big price for them to pay, and it's quite a big ego issue that they're going to have to face just almost before a presidential election. However, the multilateralists must be those who, whether Colin Powell, very much backed by Blair and Jack Straw, are those who really, in many ways, have the agenda more in their hands today. After the explosion, the U.S. must have to realize that it needs to broaden the base, and in many ways, it needs to take the occupation image and broaden it beyond the United States. I think there is a realization that unilateral action comes with very, very high risks. And, in many ways, what they asked the U.N. to do was to do the cleaning-up job, and they were not in a position to secure the United Nations position. Now, I would say that the political emphasis is now with the United Nations, and a possibly much more important role for them. This is now with the United Nations, and I'm up to, and I'm not in a position. Now, I'm not in a position. Now, I'm not in place! Sem fronteiras, apoio United, a única com voos diários non-stop São Paulo, Washington. ... de bens nos Estados Unidos de seis chefes do Hamas e de mais cinco organizações acusadas de financiar o grupo. O corpo do representante máximo da ONU no Iraque, Sérgio Vieira de Mello, foi retirado hoje de Bagdá, num avião da Força Aérea Brasileira. No adeus a Sérgio Vieira de Mello no aeroporto de Bagdá, um colega lembrou as últimas palavras do brasileiro ao soldado que tentava resgatá-lo. Não permitam que a missão acabe. ... Ao som da gaita de folhas, coberto com a bandeira azul das Nações Unidas, O caixão foi colocado no avião da FAB, rumo a Genebra e depois Brasil. Na investigação sobre a autoria do atentado, o FBI segue uma pista surpreendente. A suspeita é de que guardas iraquianos que trabalhavam no QG da ONU teriam facilitado a passagem do caminhão com os explosivos. Os guardas são ex-integrantes do serviço secreto de Saddam Hussein, encarregados de espionar os funcionários da ONU antes da guerra. Apesar da ligação com o antigo regime, eles foram mantidos como seguranças do prédio. Quando os investigadores tentaram interrogá-los, dois deles se recusaram, alegando imunidade diplomática. Isso reforça a suspeita de que o alvo do atentado era, de fato, Sérgio Vieira de Mello, já que o caminhão estacionou embaixo do escritório dele, no momento em que estava reunido com um advogado americano. Ao comentar a suspeita, um porta-voz da ONU disse que a teoria da conspiração não ajuda a investigação e que é preciso separar fatos de especulação. No Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos insistem numa resolução para que outros países enviem tropas para o Iraque. O secretário-geral, Kofi Annan, afirmou que é pouco provável que o Conselho aprove uma força multinacional se a coalizão não compartilhar poder e responsabilidades. O secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, embarca esta noite para o Rio de Janeiro, onde participa do velório de Sérgio Vieira de Mello. Um motorista em Houston, no Texas, arriscou a vida para salvar seu caminhão durante um assalto. Ele abasteceu o veículo quando um homem entrou na cabine e deu a partida. O motorista agarrou-se à porta. A polícia foi avisada e começou a perseguição. O caminhão bateu numa cerca, mas o dono conseguiu escapar sem ferimentos. O assaltante ainda tentou...